Música Boa tarde a todos e todas e todes. Nós vamos dar início à audiência pública conjunta da Comissão de Cultura, onde nós convidamos também para fazer parte a Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós vamos dar abertura aqui aos trabalhos, declaro aberto os trabalhos da audiência pública conjunta da Comissão de Cultura, que convidou também para fazer parte a Comissão de Ciência e Tecnologia, conforme edital publicado no dia 24 do 3, com a seguinte ordem. A situação da Escola Técnica Estadual Teatro Martins Pena. Vamos registrar aqui a presença do vice-presidente da Comissão de Cultura, o deputado Tiago Galhaço, que é o vice-presidente da Comissão de Cultura, e registrar também a presença da deputada Élica Takemoto, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós vamos proceder convidando aqui a composição da mesa. Vamos convidar aqui o representante do IFAM, o senhor Tiago Santos Matias, por favor, para compor aqui o dispositivo. Convidar também a representante da FAETEC, a senhora Carolina Alves da Costa, presidente da FAETEC, para compor aqui o dispositivo também. Não tinha chegado ainda, mas, se já estiver presente, a Defensoria Pública Estadual, a doutora Márcia Carmen Ferreira Leite Sá, que é defensora pública. Se não estiver ainda presente, assim que ela chegar, aqui a assessoria avisar para a gente convidar para a mesa. convidar também a diretoria da Escola Técnica Estadual, Teatro Martins Pena, o senhor Rodrigo Marconi, que é o diretor, para representar aqui a direção da escola, por favor, tomar assento também. Convidar também a representação dos estudantes do Grêmio Estudantil, a presidente do Grêmio, que é a Santini Estevão. Quem vai representar o Felipe Galdino, que também é do Grêmio, porque a Santini adoeceu. Então, nós podemos convidar para compor a mesa apenas aquilo que está no edital, mas todo mundo vai ter oportunidade de falar, de se colocar, de fazer sugestões, perguntas. É uma audiência pública, então, aberta para todos. Mas a composição, a gente tem que compor com o que está no edital, porque, senão, a gente está ferindo aquilo que a gente publicou. Então, antes de passar a palavra para os deputados que estão aqui junto comigo também fazerem uma breve saudação, eu queria aqui colocar algumas questões que eu penso que são importantes. A primeira delas é dar boas-vindas a todos e todas e todos. Aqui é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra para nós, enquanto presidente da Comissão de Cultura, presidir essa audiência pública, dizer que nós tivemos a iniciativa, num primeiro momento, convidados pelas representações da Escola Martins Pena, de visitar as dependências da escola. Fizemos isso, baixamos em diligência, fomos visitar a escola e conseguimos ver de maneira muito clara o processo de deterioração do espaço físico da Escola Martins Pena, o processo de abandono em que aquela escola, que é tão importante, que é um patrimônio tombado do povo do Estado do Rio de Janeiro, se encontra nos dias de hoje. É muito importante registrarmos também que só é possível esse processo de deterioração em que a escola se encontra hoje fruto de um descaso que não é de hoje. Para chegar naquelas condições, evidentemente que se passaram muitos processos ali, que se perpetuou ali e se caracterizou naquele abandono em que a escola se encontra na realidade de hoje. A gente teve a oportunidade de ver que tem um anexo não tombado dentro da Escola Martins Pena, que sofreu uma intervenção, uma obra, e, pelo que a gente viu ali, uma obra que foi muito mal feita, uma obra que não garantia efetivamente que os alunos pudessem estar desempenhando suas funções acadêmicas, porque não tinha nem condições de ter uma cortina dentro de um teatro, acústica prejudicada. Embora esse seja um anexo não tombado, esse é um processo que a gente precisa também, em audiência pública, utilizar como exemplo, porque qual é o nosso desafio aqui em audiência pública? São alguns desafios. o primeiro deles é a gente precisa recuperar as dependências da Escola Martins Pena, mas isso dialoga só com a questão do espaço físico. Mas, evidentemente, existem outras demandas. Existe um currículo, que é um currículo enriquecido, que é um currículo que todos reconhecem que poderiam transformar, inclusive, a Escola Técnica Martins Pena em uma escola de nível superior. Então, essa é uma reivindicação também da comunidade escolar. Bom, então, a gente vai debater aqui hoje, primeiro, a recuperação do espaço físico, como isso dialoga com o fato daquele prédio ser um prédio tombado pelo patrimônio histórico. A gente não tem que colocar isso como um empecilho. Não é um empecilho a feitura da obra. A gente tem que respeitar que aquele é um patrimônio tombado, do ponto de vista arquitetônico, mas que tem que ser previsto no edital a contratação de empresa qualificada, com profissionais qualificados, para lidar com o desafio daquele ser um patrimônio tombado. Portanto, essa não pode ser uma obra feita de qualquer maneira. A gente não pode perder tempo de colocar um processo licitatório na rua e dar uma deserta, porque não está previsto, do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista das normas e especificações, que aquela é uma escola tombada. Contratar uma obra por uma escola que tem o seu espaço físico não tombado é muito diferente de a gente contratar um serviço com mão de obra especializada e com os cuidados que a lei determina. Então, essa é uma obrigação que o governo tem que ter. Esse é um desafio da audiência pública, fazer as pactuações junto ao poder público, junto à FAETEC, a quem eu quero agradecer a presença da presidente, quero agradecer a presença de vossa senhoria aqui, valorizando, prestigiando a escuta, como deve ser o papel governamental, quero agradecer a presença. Tenho certeza, porque o nosso objetivo aqui é garantir as pactuações, que a gente possa esclarecer a comunidade escolar e fazer as pactuações para que, dentro do edital, esteja prevista contratação de mão de obra especializada com cotação orçamentária suficiente para não colocar uma licitação na rua da deserta e, assim, adiar mais ainda a feitura da obra. Esse é um desafio. Segundo, o diálogo com a comunidade escolar, que começa hoje, mas não se encerra no dia de hoje, a gente vai ter que ampliar esse debate, que é para perceber, dentro da grade curricular, das horas oferecidas pela escola Martins Pena, que, outrora, não era ligada à FAETEC, era ligada à Secretaria Estadual de Cultura, agora está ligada à FAETEC, mas a gente saber lidar e acumular o debate dentro desse desafio de a gente ter um número de horas-aula e uma grade curricular que se assemelha muito mais a cursos de nível superior do que a nível técnico e saber fazer a escuta dessa comunidade escolar é um desafio, que começa hoje, mas não se encerra hoje. E, por último, está sendo pensado um lugar para acolhimento da comunidade escolar e isso é muito bom, mas isso, evidentemente, a gente não pode tratar essa comunidade escolar como se fossem nômades. Eles não podem ir hoje para o liceu, não ter um cronograma de obras, amanhã esse lugar, que está cedido temporariamente, reivindicar a retomada e eles ficarem, de novo, tendo que se deslocar para outra unidade escolar. Então, essa questão do cronograma, presidenta da FAETEC, Caroline, é um desafio para nós. Então, a gente precisa, evidentemente, organizar de uma forma que consiga garantir, do ponto de vista do prazo legal de botar uma licitação na rua, do prazo do cronograma de obras, para eles deslumbrarem, vislumbrarem no horizonte o retorno deles para o seu lugar de origem, que é a Escola Martins Pena. Bom, eu vou proceder agora para fazer uma breve saudação da deputada Élica Takemoto, que solicitou também e aprovou na Comissão de Ciência e Tecnologia participação dessa comissão na audiência pública puxada pela Comissão de Cultura, e depois vou passar também para o deputado Tiago Galhaço, que é o vice-presidente da minha Comissão de Cultura. E, na sequência, nós vamos passar aqui para a comunidade escolar, depois para os representantes governamentais, que é quem a gente precisa, efetivamente, ouvir. Deputada Élica. Boa tarde, obrigada. Me ouvem? Pessoal, se tiver água aí, por favor. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde, Verônica. Queria saudar a deputada Verônica, presidente da Comissão da Cultura. Queria saudar o Tiago Galhaço, vice-presidente da Comissão da Cultura. Caroline, que está ao meu lado, presidente da FaiTech. O Rodrigo, diretor da escola Martins Pena, que a gente se encontrou, vou falar sobre isso. Tiago Santos, que está no IFAM. E o Felipe, que representa a comunidade estudantil. Mas eu queria saudar hoje também vocês, que é a disposição das demais entidades para vir até aqui dialogar e somar na resolução desses problemas. A gente sabe que professores, funcionários, estudantes, que todo mundo precisou se movimentar muito para que a gente chegasse no grau de divulgação e mobilização que existe nesse momento. Então, por isso, eu preciso saudar essa disposição de vocês estarem aqui para a gente resolver esse problema, que não é um problema de agora, nem do ano passado, já se estende por algum tempo. O meu gabinete foi acionado pelo Rodrigo Marconi, por estudantes da Escola Técnica Estadual do Teatro Martins Pena, e eles buscavam ajuda. E eu, imediatamente, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, fiz uma visita técnica e vi o que vocês todos viram aqui, narrado muito bem pela deputada Verônica. E fizemos várias perguntas enquanto estivemos ali na visita técnica. E a gente viu que já havia sido acionado a Defesa Civil e a Escola FaiTech. E aí a gente percebeu que, a seguir, teve uma mobilização a partir, já na semana que a gente esteve ali, fui eu e, logo a seguir, Verônica esteve lá. E a comunidade escolar publicizou tudo isso. E a gente viu o quanto vocês se mobilizaram para isso e o quanto é importante também a sociedade ter ciência do que está acontecendo com uma escola tão importante que é uma escola Martins Pena. E agora a gente está aqui nessa audiência, uma audiência, eu acho que é histórica, um marco histórico, são duas comissões aqui se somando para uma resolução de um problema muito antigo, que é para buscar caminhos para a situação do que está acontecendo ali na escola, que é gravíssimo. Então, uma coisa que eu queria já pontuar aqui, deputada e presidenta também da Comissão da Cultura, é que a gente viu algumas coisas já acontecendo, uma mudança sendo organizada, que a gente já verificou, para o Liceu de Artes e Ofícios. Depois queria confirmar tudo isso com vocês, se isso está acontecendo, que é um lugar de fácil acesso, e próxima escola, próxima central do Brasil. A gente entender o que está acontecendo exatamente aqui. E agora, uma coisa que é fundamental, e eu acho que para isso a gente se propõe a fazer essa audiência, é o seguinte, se a gente tem uma data para começar essa obra, se não tem, o que falta para isso, e se tem um cronograma. Eu acho que isso é muito importante, a gente sair daqui com um cronograma para que a gente possa acompanhar todas as etapas desse processo. E construir também, o que é mais importante, o retorno das atividades para o espaço original. é porque, seja lá que for, o espaço que for escolhido para a gente ter aulas temporárias, é que são aulas temporárias. A gente quer saber a data para a gente voltar para o espaço original. E isso tem que estar com muita nitidez. Tem que ser transparente essas etapas do processo. E uma das coisas que a gente está aqui, juntando duas comissões, a força de duas comissões como essas, é para a gente exigir transparência em todas as etapas desse processo. Então, acho que o objetivo daqui é que a gente saia dessa audiência com respostas. A gente já fez a visita técnica, tanto a Comissão da Cultura quanto a Comissão da Ciência e Tecnologia. Já fizemos a visita técnica, já sabemos do problema. A gente precisa saber em que passo que estão as coisas, se um cronograma, o que falta, e o que é alérgio, o que nós, como deputados, como Comissão de Ciência e Tecnologia e Cultura, podemos fazer para ajudar. É isso. Mais uma vez, obrigada. Conte com a minha disposição para a solução desse problema, que eu acho que é um problema crucial para a nossa sociedade, para a cultura do Rio de Janeiro. Obrigada. E do Brasil, que a escola tem uma importância, quiçá, também do mundo, que a gente tem estudantes já trabalhando fora do país. Obrigada. Obrigada, deputada Elica Takemoto. Eu vou passar agora a fala para o deputado Bruno Galhaço. Quem dera. E queria... Bruno, não. Desculpa. Essa hora eu estaria lá em Noronha. O deputado Tiago. É porque eu sou muito fã do Bruno. Eu também. Deputado Tiago, Vossa Excelência dá com a palavra. Antes de passar a palavra para o deputado Tiago Galhaço, eu queria saber se mais algum convidado para compor a mesa está presente. tem Secretaria de Cultura. Então, por favor, representação da Secretaria de Cultura, tomar assento. Só um instante, deputado. Desculpa. Se a representação da Secretaria de Cultura estiver presente, desculpa, tomar assento, por favor. Está representando a Secretaria de Estado de Cultura. Tomar assento. Deputado Tiago Galhaço, se chegar mais algum convidado do edital, a gente vai também convidar, registrar a presença também da deputada Dani Balbe, que é membro da Comissão de Cultura. Deputado Tiago. Olá, boa tarde a todos e todas aí presentes. Queria saudar a minha presidente, Verônica. Queria saudar a deputada Elika Takimoto, que a gente teve até um bate-papo superlegal, focado justamente pelas Fitex. Queria muito também saudar a presidente Carol. Queria parabenizar o trabalho que você está fazendo, executando, mostrando todo esse interesse em nos ajudar. Nesses dois meses, a gente sabe que esse descaso na Martins Pena já não é de hoje. A gente sabe que isso aí já vem durante anos. E foi bom até lembrar do meu irmão, porque seria bom também ter artistas abraçando, grandes nomes de artistas, como o meu irmão, que é um grande artista, apesar de a gente ter nossas divergências. Mas ele aprender também com a gente, que a gente está em prol de o certo, do correto, do que é o sonho da vida de vocês, é a paixão da vida de vocês. E é a primeira escola, acho que representa muito isso para o nosso Estado, a primeira escola da América Latina, desde 1908, que tem toda uma história, que tem todo um amor e um trabalho já realizado durante anos. Eu, assim como a deputada Elika Takimoto, também botei meu gabinete à disposição da Martins Pena. a gente viu muito a parte técnica, o que a gente poderia acrescentar, eu acho que a gente não está aqui à toa, é a minha primeira comissão, eu sou novo na casa, e com certeza é muito marcante para mim poder estar ajudando a todos vocês. Eu acho que é uma missão que eu tenho na cultura, eu sei, eu vim da minha base cultural, eu sou formado em artes cênicas também, e eu sei o quanto é importante, o quanto a gente se dedica e ama aquele local. Então, a gente viu que dá para fazer muita coisa, eu não quero só terminar esse cronograma que a gente, a presidente, está fazendo de uma forma maravilhosa, brilhante, e sim a gente ter um marco, ser referência para as outras FITECs, que isso seja um legado do nosso mandato, a gente poder fazer essa excelência desse trabalho, realizando outros cursos também, que a gente viu que dá para chegar junto lá quando a gente estiver estruturado, e que a gente vai fazer de tudo para que isso seja um marco, modelo, que a gente seja uma FITEC modelo daqui para frente, o que eu puder fazer para ajudar, para colaborar, junto também com parcerias público-privada, que, apesar de eu estar aqui como deputado, eu também tenho uma ótima relação com isso, e eu estou levando esse problema para diversos empresários, diversas pessoas que podem ajudar, colaborar, acrescentar. E a Antônia Fontenelle também mandou um abraço para a galera, me ligou pedindo para falar, para falar que ela está disposta também a ajudar no que for possível. E é isso, acho que, independente de qualquer ideologia, a gente tem que somar forças, porque a arte não tem preço, a arte não tem... Enfim, vocês sabem mais do que eu, é um mundo de oportunidades, de trabalho, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar esse trabalho da melhor forma possível. Já deixo à disposição o meu gabinete para cada um de vocês, para a gente somar força e fazer o melhor. E quem sabe levar o Bruno lá um dia para ele aprender um pouco com vocês também. estamos juntos, gente. Muito obrigado e contem sempre comigo. Obrigada, deputado Thiago Galhaço. Eu queria convidar, se já estiver presente, o representante do INEPAC, o Leonardo Alves, para tomar assento aqui, por favor. pedir aqui o pessoal para separar aqui a plaquinha do representante do INEPAC, por favor. Queria convidar agora para fazer o uso da fala a presidenta da FAETEC, a Carolina Alves Costa. Mais uma vez, agradecer a presença de vossa senhoria e garantir aí o seu tempo de fala com liberdade para que possa colocar todas as questões aí que a comunidade escolar anseia. Deputada, agradecer. Boa tarde a todos. Vou mencionar primeiramente na fala da nossa deputada Verônica da Boa Tarde. E aí a gente começa a falar, deputada, ações que foram mencionadas pela senhora, que eu acho extremamente importante. desde o momento que eu tomei ciência, estou há dois meses no cargo, mas, como eu falei, para todos que estiveram na minha sala, de fato, que eu estava bem ativa e iria dar todo o suporte à instituição. Então, de fato, no primeiro momento, eu já trouxe para o diálogo para que a gente pudesse... Eram dois momentos que a gente precisaria definir. O primeiro, a realocação, de fato, para que a gente não tivesse perda pedagógica. E aí alguns representantes dos alunos sempre tiveram em todas as reuniões que nós fizemos. E aí, no primeiro momento, alguns locais eram um pouco distantes para essa realocação, já pensando na possibilidade de a gente poder já começar a fazer ações de obra nessa escola que é tão importante para a FITEC e para a cultura, de fato. Os professores também estiveram presente. E aí os locais que, no primeiro momento, deputada, não era... Era longe, obviamente, iria mudar um pouco a rotina dos alunos e poderia ter algumas perdas. Nós conversamos de novo com a comunidade para que a gente pudesse fazer um reloquamento, mas que fosse de forma mais próxima, já que, mesmo a gente dando suporte de transporte, que eu até me plantifiquei em dar esse suporte, e aí a gente chama para uma nova conversa e aí fala, desses seis locais, nenhum atende, vamos conversar com a possibilidade que a gente possa fazer algo de construir sempre juntos. Eu acho que o diálogo é sempre importante. Então, nenhuma ação da FITEC foi feita de forma que não compartilhasse com todos e que fosse uma... uma escolha da grande maioria. Então, eu sempre participei de todos os atos. E aí, paralelamente, a gente começa com algumas ações. São três pontos que são importantes a gente mencionar, que é o casarão, que é tombado, e aí a gente vem trabalhando junto ao IFAM, o Tiago está aqui, para que a gente possa fazer uma prospecção daquele espaço e, posteriormente, o retorno... O retorno não, né? A manutenção e a melhoria do espaço. Atrás, a gente tem um espaço que é um teatro e que, de fato, também tem sua importância e a gente vem desmontando porque tinha alguns cupins e botar a aluna ali seria um risco, né? E aí, uma construção, obviamente, nenhum ato, como eu falei, é feito sem a junção, ou via comunidade, né? A gente pensa no terceiro espaço, que era um pedido já da comunidade escolar, comunidade acadêmica. Então, e aí a gente... Engraçado que... Meio que ironia do destino, desculpa falar, mas algo que a gente já tinha mencionado lá atrás, com a diretoria que é responsável pela nossa escola, que era um desejo meu, deputada, um desejo da primeiro ensino superior, logo que eu trouxe, a Márcia está aqui, o Rodrigo também, que a gente pudesse adequar isso e levar... Eu tive reunião no Conselho Superior, no Conselho de Educação, para que a gente pudesse pensar isso mais à frente. Então, esses foram os primeiros atos. A gente está proposto, obviamente, a valorizar toda a questão cultural. Eu acho que, mais à frente, a gente vai trabalhar muito fortalecido, de fato, mas é isso. Está bem? Eu acho que, no meio dos diálogos, a gente vai se colocando mais. Obrigada, presidenta Caroline. Eu vou passar agora a palavra para o representante do IFAM, o Tiago Santos Matias, para fazer uso da palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Está certo. Só mais um pouquinho. Pronto, melhor agora, eu acho. Primeiro, me dirijo à mesa para agradecer pelo convite. Eu acho que vocês devem ter percebido as últimas movimentações do IFAM no sentido de retomar um diálogo mais próximo com a comunidade. Não é sempre que, no patrimônio, a gente tem essa oportunidade de fazer esses combinados e costuras de forma coletiva. então, agradecer pelo convite. Eu queria só pontuar primeiro a ausência do IRPH. Eu vou dar dois passos para trás. O tombamento pode acontecer em todas as esferas. Então, tem o tombamento federal, e aí, por conta da União, representada pelo IFAM. Tem o tombamento que pode ser estadual, no caso, o INEPAC, caso ela não é tombada em nível estadual. e tem o tombamento municipal, aqui no Rio, representado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Então, o casarão, ele se insere dentro de uma área de proteção do patrimônio cultural. Então, acho que, nas próximas discussões, trazer o IRPH seria interessante. E aí, um pouco sobre a situação do casarão, propriamente dito. A gente fez, primeiro, uma vistoria preliminar na sexta-feira, dia 10, certo? Que foi o superintendente, que é a autoridade máxima da nossa regional. Depois, a gente fez uma nova vistoria no dia 15, foi numa quarta-feira, e aí foi mais pormenorizada, eu fui pessoalmente. A gente foi acompanhado por alguns membros do corpo de Sente, acho que estou vendo alguns rostos familiares aqui. E a gente foi verificar o estado do casarão. Nessa ocasião, foi apontado que existe um projeto de restauração já contratado e finalizado lá em 2013, 2014, com a orientação do IFAM. O IFAM fez alguns apontamentos naquela época, que podem ser retomados. Então, frente às várias patologias e constatações, a gente ficou de gerar um relatório e geramos há pouco tempo, ele se mostrou um pouco mais complexo do que inicialmente se pretendia, sugerindo algumas etapas para o ataque da recuperação do bem. Então, quando os deputados falam sobre a questão do cronograma, a gente propôs algumas etapas sem definir exatamente o lapso temporal, porque tem muito a ver também com as possibilidades da própria instituição e etc., mas a gente propôs quatro etapas. Uma inicial, que seriam serviços de conservação e manutenção mais imediatos, e aí são troca de telhas, inspecionar alguns barrotes para ver se o piso está todo estável, são coisas que a gente pode fazer de forma mais imediata e que, na realidade, a FaiTech já começou, já deu andamento a algumas dessas ações. O segundo seria a revisão desse projeto de restauração, que, na realidade, quando eu digo revisão, é uma atualização, ou seja, o estado de conservação varia, então, algumas patologias, algumas questões, elas avançam, e isso tem que ser trazido para o projeto de restauração. Então, essa seria uma segunda etapa. A terceira seria a execução propriamente dita da obra de restauração, seguindo já o projeto que já está ali, já foi aprovado pelo IFAM, já foi orientado pelo IFAM, e um quarto, que é o que a gente chamou de organização do lote, da ocupação do lote. O que é isso exatamente? O meu adesivo está saindo. São justamente as outras edificações que não estão necessariamente contempladas no tombamento. Isso não quer dizer que essa etapa é a última. Ela pode ser transversal, ela pode correr de forma paralela também, da forma que melhor for decidido com a FITEC, com a coletividade. E aí, depois disso, a gente emitiu por força legal um alto de infração, propondo, como contrapartida, para dirimir esse alto de infração, retomar essas etapas da recuperação. Então, a gente notificou pouco tempo a FITEC, foi ainda essa semana, essas coisas têm que ir por correio por força de lei. Mas, justamente, colocando essas etapas sem fechar uma programação específica, de forma que seja também um cronograma execuível. Então, a gente propôs essas quatro etapas a partir do material que a FITEC já tem, já tem contratado. E outra coisa que foi, só para eu fechar a minha fala, também estou falando para caramba, que é a prospecção para saber a causa das rachaduras que se apresentaram lá. Ou seja, mais importante do que entender e constatar uma rachadura, uma trinca, é entender por que ela está lá. Para a gente saber se ela vai avançar, se ela não vai avançar. E, na época do projeto, na revisão do projeto, dar a solução técnica adequada para ela. E isso já estava em fase de contratação pela FITEC quando eu fui lá no dia 15. Provavelmente, eu deixei de cobrir várias questões, eu fiz várias anotações aqui que eu também não falei nada, mas a gente vai retomando o diálogo aí na medida que vocês forem colocando as questões também. Obrigado. Obrigado, Tiago. Eu ia passar aqui a palavra para a Taidara, que é a superintendente da Secretaria de Cultura, mas a presidenta Carla pediu para fazer um pequeno... Desculpa, a Caroline pediu para fazer um parênteses, eu vou abrir aqui para ela falar, depois a gente avança. De forma, completando aqui o que o Tiago falou da prospecção, que é importante, e aí, para que a gente possa agilizar toda essa parte da reforma, essa prospecção, a gente já está fazendo a publicação para a contratação, que é uma carta aberta, é um serviço especializado, e aí a gente já está nessa tramitação final, e a reforma, a gente também, é algo que a gente vai conversar, porque eu tenho hoje uma empresa que já faz, então, possivelmente, a gente nem precise, mas, obviamente, com a autorização do IFAM, como eu mencionei, verificar se essa empresa que eu tenho hoje, ela tem um know-how para poder fazer esse serviço. Se ela tiver, obviamente, a gente vai estar diminuindo aí o fluxo processual e antecipando. Se ela não tiver, a gente vai para o ato de licitação. Obrigada, presidenta Caroline. queria registrar aqui algumas presenças de deputados que não puderam estar presentes, pediram para justificar a ausência, dentre eles, o nosso deputado estadual Bernardo Rossi, que é membro da Comissão de Cultura, mas está aqui a Lúcia Maggio, que é representante do mandato do deputado Bernardo Rossi, o Daniel Costa Cunha, que é assessor do mandato do deputado José Mar, o Cícero Lisboa, que é assessor da deputada Gisele Monteiro, a Suelema Macato, assessora do deputado federal Reimon, o Lucas, assessor da deputada Dani Monteiro, depois eu vou lendo o restante. Vou passar a palavra agora para a representação da Secretaria de Estado de Cultura, a Taidar Araújo, com a palavra. Olá a todos me ouvindo. Uma boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui na mesa e também poder ouvi-los. Saudar a deputada Verônica, presidente da Comissão de Cultura, a deputada Érica, o deputado Tiago, e assim, os meus colegas de governo, o diretor Rodrigo, a gente esteve juntos na semana passada, o Felipe, enquanto membro do Grêmio Estudantil, a gente esteve até com o Jean em reunião lá na Secretaria de Cultura, e o meu colega do INEPAC, Leonardo. Enquanto Secretaria de Cultura do Estado, a gente esteve em reunião com a comunidade escolar na sexta-feira passada, onde a gente teve uma conversa bem bacana de avanços até futuros, com ações até futuras a superação desse momento que a gente está vivendo em particular, que é a questão mesmo da obra, do prédio. A Secretaria de Estado, Daniela Barros, ela está em diálogo com a presidente da FETEC, a Caroline, elas têm feito um diálogo em vista da mediação, inclusive, do espaço. Que bom saber que o Liceu está avançando nessa possibilidade de abrigar, porque a gente chegou a cogitar algumas possibilidades enquanto equipamentos culturais, mas a gente entende que, para abrigar a escola, isso prejudicaria a qualidade das ações, porque a gente não tem hoje prédios, equipamentos onde pudessem ter salas e teatros que a gente pudesse manter com qualidades as atividades, mas, da mesma forma que a gente passou para a comunidade escolar, a gente colocou à disposição os teatros da Secretaria de Cultura, a gente até conversou sobre algumas ações em conjunto, então, a gente tem um interesse na causa, porque nós tratamos da cultura e o fazer teatral está dentro da cultura, então, a gente abraçou as demandas também da escola Martins Pena e nós estamos em total disposição para construir juntos soluções para esse período, mas também soluções futuras, a gente quer um crescimento, a gente quer ampliar, então, a gente já está até se antecipando nesse intuito. Acho que vale registrar que nos foi apresentada também a questão da preocupação com o acervo de figurinha, o acervo dos livros também, bibliotecas, nós temos, além do INEPAC como ente vinculado técnico para auxiliar nessa questão, nós temos também a superintendência de museus que já presta essa assessoria para o interior do Estado, quando a gente trata também de preservação, então, a gente se colocou também à disposição, a gente já está com uma visita técnica agendada para ir lá, olhar esse acervo, dizer como que se guarda, como que se expõe, como que se limpa, qual é a melhor emprego, qual é o melhor serviço, então, a gente está num diálogo pulsante, vivo, permanente, eu estou nessa interface enquanto superintendente de artes, essa superintendência, ela dialoga com as cinco linguagens, que é o teatro, o circo, a dança, as artes plásticas e música. Então, a gente, eu estou como porta-voz enquanto Secretaria de Cultura nessa pauta e eu estou aqui inteira à disposição para ouvir, para contribuir naquilo que for possível na abrangência da pasta da Secretaria de Cultura. Estou aqui representando a secretária Daniela Barros, infelizmente, a gente soube da audiência um pouquinho em cima, então, ela não conseguiu remanejar uma agenda externa que ela teria para estar, mas a gente já esteve com a comunidade escolar, então, me sinto muito tranquila de passar para vocês as nossas contribuições e a gente vai continuar nessa mediação enquanto governo, nas pastas que estiverem envolvidas para solucionar o que for necessário. Então, muito obrigada, agradeço mais uma vez a presença. Obrigada, Tainara. Nós informamos a todos os convidados, assim que nós deliberamos a data da audiência, nós informamos a todos, a secretária conversou comigo, de pronto, se comprometeu em mandar uma representação, mas ela tinha uma agenda externa já, enfim, programada e aí não conseguiu estar presente, mas a Tainara está representando aqui a secretária de Cultura e colocando as questões que são importantes. Eu queria registrar a presença aqui do Hugo Garcia, estudante do Levante Popular da Juventude, a Paloma Rocha, assessora do deputado Henrique Vieira, o Tiago Fonseca, chefe de serviço do IFAM, o secretário da organização OJS Matheus, o Leonardo Alves, diretor de pesquisa e documentação do INEPAC. Agradeço a presença de todos. Queria, antes de passar a palavra para o deputado Flávio Serafini, está presente? Registrar a presença. Obrigada pela presença, Flávio. Eu queria também passar um informe importante que eu não fiz no início da reunião. Nós tivemos a oportunidade de ter uma audiência com a ministra Margareth Menezes no início dessa semana, na segunda-feira. Na verdade, é assim que nós ficamos sabendo, fomos procurados e acionados pela comunidade escolar, além da visita que nós fizemos, nós informamos de maneira oficial, através da secretaria, executiva do Ministério da Cultura, o que estava acontecendo com a Escola Martins Pena, porque nós entendemos que esse equipamento é o equipamento de interface entre a cultura e a educação. Então, é muito importante que nós tenhamos hoje a realização dessa audiência pública com a presença da deputada Élica Takemoto, que é a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é uma educadora, professora da rede, presente, ajudando na organização dessa audiência pública, e também a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Então, nós oficializamos o Ministério da Cultura, porque temos o INEPAC, que é parte desse processo, que precisa dar o devido acompanhamento e pareceres técnicos, observações técnicas, porque aquele é um patrimônio tombado, e deixei consignado, junto à ministra Margareth Menezes, uma visita dela, independente de a obra estar acontecendo, para que ela pudesse visitar a Escola Martins Pena. Então, ela se comprometeu com a deputada Verônica Lima, que no futuro próximo, mesmo a escola estando fechada, interditada, que nós vamos abrir um processo de escuta com o Ministério da Cultura e a comunidade escolar, porque não é apenas a recuperação do espaço físico. Nós precisamos adotar aquele equipamento de condições materiais permanentes, para que os profissionais que estão se formando lá efetivamente tenham meios de saírem de lá com uma qualificação plena e com a dignidade que precisa ter para que a comunidade escolar tenha o seu devido desempenho em alto nível. Então, nós vamos fazer essa visita, ela se comprometeu comigo, eu vou cobrar, e nós vamos levar a ministra Margareth Menezes lá na Martins Pena para visitar a escola, e vamos acompanhar, evidentemente, eu, deputada Élica Takemoto, deputada Dani Balbi, também que é presidente da comissão, que é membro da comissão de cultura, deputado Flávio Serafim, que eu já anunciei aqui, que é membro da comissão de educação, deputado Tiago Galhaço, que é o meu vice-presidente, que está ali me mandando um coraçãozinho, não sei porquê. Vai que ela manda um bruno, não é? Muito obrigado. E nós vamos acompanhar muito de perto. Então, eu quero passar aqui imediatamente a palavra, porque a audiência pública, ela é muito importante para fazer as pactuações e as mediações, mas é muito importante que a gente ouça a comunidade escolar. Então, nós fizemos questão de, na audiência pública, abrir para o diretor da escola se colocar, porque é ele quem está lá no cotidiano, vivenciando aquela realidade difícil e abrir também para a representação do Grêmio Estudantil, porque eu vim do movimento estudantil, então sempre prestigio a categoria. Então, com a palavra o diretor Rodrigo Marconi. Presidente, perdão, só um parêntese aqui. Como eu falei com você, até para ver legalmente se é possível ou não, eu conversei com uma empresa de engenharia elétrica privada que se prontificou em ajudar gratuitamente, fazer uma, talvez uma visita para saber se tem alguma coisa na elétrica que possa estar danificando, que possa estar correndo riscos, caso possa, o presidente também, Carol, ele fazer essa visita técnica gratuitamente para colaborar aí com vocês também, estou à disposição para falar com eles. Deputado Tiago, o que eu vou fazer? Como a gente já abriu para o pessoal governamental fazer a fala e depois a gente vai retomar para eles, para não ficar um ping-pong, eles vão registrar a consideração de Vossa Excelência e, quando a palavra retornar, aí eles respondem, esclarecem qual é a questão. Vamos lá. Agora, o diretor Rodrigo. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui para a gente poder debater a nossa escola. Antes de ler um texto que foi construído pela comunidade escolar e que representa um pouco esse retorno, eu queria deixar um pouco claro e fazer um relato de como foi para mim e para a professora Luciana ocupar o cargo de direção da escola. A gente passou por muitas violências durante esse período da pandemia. Nós tivemos um vice-diretor, Marcelo Biar, que faleceu. Nós tivemos... E a saída do Marcelo do então gestor Marcelo Reis por conta, inclusive, de não poder ocupar aquele cargo como diretor. Então, teve o Ministério Público sugerindo uma retirada. Eu e a professora Luciana assumimos essa questão no meio de 2021. Com pouquíssimo apoio institucional, a gente assume um lugar onde dois diretores faleceram e todo o apoio que estava ao nosso redor nós não tivemos. Nós não tivemos a parte de secretaria sendo recontratada, embora a gente tenha apontado para várias vezes a importância daquelas pessoas que já trabalhavam na escola de terem uma recontratação e não... A gente não foi ouvido. Nós não tivemos apoio de contratação técnica. Quer dizer, hoje, o único técnico que nós temos na escola é contratado como ASG, Serviços Gerais, que é o cara que dá o suporte para a gente em toda a nossa estrutura. Então, nós não tivemos escuta nenhuma. Foi realmente muito difícil assumir essa escola com esse cenário de apoio institucional zero, praticamente zero. A gente não pode dizer que foi zero, mas praticamente zero. Quem fazia prestação de contas, a gente não conseguiu chamar. O patrimônio está fora desde 2014 e ninguém recolocou um funcionário de patrimônio. Enfim, a gente continua até hoje com toda essa dificuldade, embora a gente relate isso incansavelmente e insistentemente. Então, a partir desse conhecimento, depois a gente teve uma eleição, fomos eleitos e aí nós estamos assumindo. Então, nós estamos há um ano e meio com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Só para abrir um parênteses, aproveitar que a gente está aqui, antes de eu começar a ler esse texto que foi construído por todos nós como uma comunidade, agradecer o acolhimento, o carinho, o apoio imediato da deputada Élica, da deputada Verônica, da Dani Balbo e da Dani Monteiro, do Tiago, que a gente se conheceu, mais recentemente, do Flávio Serafini, que fez uma visita na escola. Então, em dois, três dias dessa movimentação, eles foram prontamente disponibilizados e o acolhimento foi muito... A gente se sentiu muito acolhido. Acho que todos nós nos sentimos muito acolhidos com esse diálogo que a gente rapidamente conseguiu traçar em prol de uma escola importantíssima para a América Latina. E aí, então, a partir dessa fala, eu vou ler um texto que foi construído pela comunidade escolar falando um pouco sobre isso. Então, vamos lá. A Centenária Escola de Teatro no Martins Pena é a primeira escola de teatro da América Latina e, por ser uma escola pública de excelência, atende alunos vindo de todo o Brasil e, principalmente, de áreas periféricas, muitas vezes, artistas já atuantes que vêm buscar formação técnica. Mais de nove mil estudantes passaram pelos nossos palcos após aprovação em concurso público de admissão que mobiliza semestralmente mais de 600 candidatos a 40 vagas oferecidas. Nossa escola ocupa um prédio tombado pelo IFAM e, diante de todo o desmanutelamento que a cultura e a educação sofrem durante os seis anos entre o golpe de 2016 e os quatro anos de governo Bolsonaro, a situação da nossa estrutura predial só deteriorou ainda mais. O descaso com as dependências da escola e a falta da manutenção adequada que, infelizmente, acompanha a história da Martins, culminou com uma grande rachadura no Casarão da Rua 20 de Abril, prédio onde nasceu o Barão do Rio Branco, datado de 1865 e onde aconteciam grandes partes das aulas do curso técnico em teatro, que, atualmente, conta com 148 alunos matriculados. Além dos problemas no Casarão, todos os outros espaços da escola carecem de reforma, reparos e adequação básica. Não temos pessoal técnico especializado para o pleno atendimento da demanda do curso. Faltando na escola desde técnicos de som e luz, marceneiros, costureiras, até bibliotecário, para uma biblioteca com acervo histórico e raro e que se encontra insalubre por conta de contaminação com dejetos de ratos. Desde 2021, ao retornarmos da atividade presencial pós-pandemia, observamos que uma das paredes do prédio trincou, deixando aparente uma rachadura considerável que percorre toda a extensão da parede vindo do terceiro andar e indo até o último piso, expondo a estrutura de madeira que pode ser vista através da rachadura. É importante que se diga que a equipe gestora tentou, de modo institucional, mobilizar a faetech através dos órgãos internos envolvidos, direção de cursos técnicos, engenharia e presidência. Foram enviadas inúmeras CIs e nada foi feito. Inclusive, para algumas, não houve sequer resposta. Diante disso, a equipe gestora chamou a defesa civil em fevereiro de 2022, quando foi feita a interdição da sacada do Casarão e numa outra visita em novembro de 2022. Foi recomendada a interdição de um dos teatros que ofereceu sérios riscos devido à manifestação de cupins. No decorrer da primeira semana pedagógica de 2023, os alunos e professores foram sinalizando que não iriam entrar na sala Claudinete, à sala da rachadura, o espaço onde fica mais visível o dano do prédio. E, no decorrer da semana, foi se avolumando a preocupação com a integridade do prédio e das pessoas que ali circulam. No dia 3 de março, ao final das atividades pedagógicas, fizemos uma reunião onde foi chamada uma Assembleia Geral para segunda-feira seguinte. Segunda-feira seguinte, dia 6 de março, para decidir como iríamos prosseguir com o semestre, já que a comunidade escolar se recusava a entrar no Casarão por temer uma tragédia. Realizou-se a seguir uma Assembleia Geral na escola e resolvesse por essa enorme mobilização de mídia e dos setores políticos envolvidos. Já na própria segunda-feira, dia 6 de março, uma comissão esteve no gabinete da deputada Erika Takimoto para conversar sobre o caso, já que se trata da presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, setor ao qual a FITEC está vinculada. Posteriormente, uma manifestação foi feita pelos alunos com um envelopamento do prédio e colocação dos cartazes que depois foi conhecido como a hashtag A Casa Vai Cair. A mídia começou a divulgar a situação da escola a partir dessa manifestação. Na terça-feira, 7 de março, recebemos a Defesa Civil, que interditou totalmente Casarão. Na mesma data, o deputado Flávio Serafini esteve na escola para uma conversa com a comunidade. No dia 8 de março, eu e uma comissão de colegas fomos à presidência da FITEC conversar a convite da Caroline sobre a situação crítica que a escola se encontra. Simultaneamente, tivemos a visita da Comissão da Ciência e Tecnologia com a deputada Elika Takimoto, Dani Balbi e Dani Monteiro. No dia 9 de março, a presidente da FITEC compareceu a Martins e disponibilizou dois espaços para estarmos provisoriamente, mas os mesmos foram considerados inapropriados pela comunidade escolar. Na sexta-feira, 10 de março, recebemos o superintendente do IFAM, que fez uma vistoria informal. Ele, a princípio, não se apresentou formalmente, ele fez uma visita informal que viu na televisão, não foi um chamamento. Então, a gente reconhece isso como uma informalidade. Ele não levou uma ata, não levou um documento, ele apenas visitou o espaço. deixa eu ver aqui onde eu me perdi. Tivemos a visita, essa foi a visita. Na sexta-feira, recebemos o superintendente do IFAM e a deputada Verônica Lima também esteve na escola e participou de uma assembleia geral. Ainda na sexta-feira, dia 10, os deputados Renata Souza e Flávio Serafini oficiaram ao governo do Estado a situação da escola. Nesse mesmo dia, recebemos na escola dois trabalhadores da empresa Nolasco, enviado pela engenharia da FaiTech para atuar na reforma do Teatro Luz Peixoto. No entanto, os mesmos não tinham instrução sobre a obra. Vale dizer que não existe projeto de reforma até o dia de hoje, impossibilitando o andamento do trabalho que foi parado após a retirada da sacada e outros materiais sem o direcionamento adequado. Vale ressaltar que temos uma equipe de obra na escola que não está sendo orientada por nenhum engenheiro, por nenhum arquiteto. Eles estão lá há uma semana sem saber o que fazer com medo de mexer num espaço tombado e de terem que assumir a responsabilidade de um espaço que demanda um cuidado mais amplo e um acompanhamento mais específico e mais pronto. Eles estão lá, estão lá parados esperando serem orientados. Esse é o cenário de hoje, inclusive. No dia 13 de março ocorreu uma reunião com o secretário de Ciência e Tecnologia e com a Carol. Foram tratados assuntos referentes a uma possível locação de espaço para que a escola ocupasse emergencialmente e iniciasse o ano letivo. E também discutimos a obra do Luiz Peixoto que está interditada. Na terça-feira tivemos uma reunião com a Comissão de Cultura, com a presidente Verônica Lima, no qual se agendou essa nossa audiência pública. E, no dia 15, realmente, na quarta-feira, aconteceu uma visita agendada, não agendada também, foi na parte da manhã, numa hora que nenhum de nós estávamos na escola, do IFAM e da Engenharia da EFAETEC, que foram recepcionados pelo Alberto, que está aqui, e por uma comissão de estudantes que estavam presentes na escola. Nesse momento, seguimos mobilizados, realizando assembleias e oficinas teatrárias. E aguardamos uma vistoria técnica do IFAM, que me parece agora que estamos sendo informados que foi realizada, não tivemos sido oficialmente informados, para que, a partir daí, seja produzido um laudo contendo o estado estrutural real da Casa Tombada e as especificações para as obras de restauração que esperamos ter início em breve. Aguardamos um projeto de reforma da engenharia da FAETEC para que os atuais teatros estejam em condições ideais de uso, assim como o projeto de ampliação do prédio novo, que a gente chama, onde atualmente funciona a secretaria e o pedagógico da escola. Também estamos acompanhando a negociação da presidência da FAETEC com as tratativas para ocuparmos o liceu de artes e ofícios, espaço mais propício para as nossas atividades. E, para fechar, viemos cumprindo um papel fundamental no âmbito da educação, cultura e social desde 1908, sempre com muita luta, dedicação e persistência de toda a comunidade escolar. Os problemas são muitos e vêm não só se repetindo, como se agravando. chegamos a uma situação insustentável e exigimos condições dignas de grandiosidade que a escola de chato Martins Pena representa para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A luta da nossa escola é histórica, mas o descaso não pode ser eterno. Obrigado. Obrigada, diretor Rodrigo. Obrigada, diretor. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe Galdino, que é o penúltimo aqui da mesa. Eu vou pedir aqui para a assessoria, para a Ana Lúcia, para o Marcelo, para pegar a inscrição das pessoas que desejam falar, para a gente já ir organizando. A ideia é a gente abrir pelo menos dez inscrições de três minutos para dar conta da demanda e ficar um tempo razoável para a gente ter tempo também para fazer os encaminhamentos da audiência pública. Vou passar aqui para o Felipe Galdino, depois o último vai ser o Leonardo Alves do Inepac. Boa tarde. Primeiramente, em nome da comunidade estudantil, eu gostaria de agradecer esse espaço aqui que a gente está tendo. Gostaria de agradecer a deputada Verônica Lima e aos deputados que estiveram com a gente nesses últimos dias, nessas duas semanas, enfim, duas semanas e meia, três de luta que a gente vem travando em prol da escola. Agradecer ao deputado Flávio Serafini, às deputadas Elika Takimoto, Dani Monteiro, Dani Balbi, Verônica Lima, Renata Souza, Marina da MST, Zeidã e ao deputado Reimond. Sobre as reivindicações da comunidade estudantil, em algum momento o representante do IFAM disse sobre as obras acontecerem simultaneamente e uma coisa que a gente tem conversado enquanto comunidade estudantil é de que isso não aconteça. Por quê? A gente tem uma ideia muito clara de que a gente não quer desocupar a Martins Pena. A gente não quer que a Martins Pena seja desocupada. Então, mesmo que a gente esteja ocupando outro espaço, mesmo que a gente esteja no liceu, tendo as nossas aulas, que a escola continue sendo ocupada com a função que ela tem, que é produzir cultura. Então, hoje, existem duas turmas de montagem na escola. Eu faço parte de uma dessas turmas. Eu estou na última etapa do curso. a gente teria dois teatros e cada turma estaria ocupando um teatro. Hoje, a gente tem que dividir esse teatro. E, nessas semanas que a gente não teve aula, que a gente não teve a oportunidade de ter as nossas aulas porque as nossas salas estão interditadas, a gente está dividindo esse teatro, esse único teatro e essa sala de caracterização com as outras turmas, fazendo oficinas, fazendo atividades culturais na escola para que a escola não pare, para que a gente continue em atividade. Então, a reivindicação da gente enquanto comunidade estudantil é de que a escola não seja desocupada, que a escola não vire um canteiro de obras e que a gente saia de lá. Há essa preocupação, é uma preocupação muito grande da gente que isso aconteça. Então, é uma coisa que eu gostaria de falar aqui. Outra questão, foi dada, enfim, a Faietec deu uma entrevista para a Band e disse que a gente estava tendo, que as nossas atividades não foram interrompidas e que a gente estava tendo atividades teóricas de forma online. Isso não está acontecendo, as nossas atividades letivas da carga horária do curso, elas estão interrompidas, inclusive a minha turma de montagem, a gente não está com as nossas atividades plenamente acontecendo, porque a gente está compartilhando o espaço que seria para trabalhar durante cinco dias da semana com os outros estudantes da escola, para que eles também possam ter a oportunidade de não pararem, que os calores que estão chegando possam ter a oportunidade de também vivenciar alguma coisa da escola. Então, as nossas atividades letivas da carga horária do curso, elas estão interrompidas. A gente não está tendo aula de nenhuma matéria da carga horária do curso. Então, é uma coisa que a gente também gostaria de trazer aqui hoje. sobre as reivindicações também da comunidade estudantil, a gente tem pensado em como vão se dar essas obras. Isso também não está tão claro para a gente. O que vai ser feito desse espaço que é anexo? Porque, durante muito tempo, a Faietec não entendeu, e eu não sei ainda se ela entende as especificidades da Martins Pena. foi dito aqui que a gente tem carência de funcionários técnicos, por exemplo. A gente precisaria de um técnico de iluminação. A gente não tem essa pessoa. A Faietec não entende que a gente precisa de um funcionário específico para isso, de uma pessoa que entenda de iluminação teatral. A gente tem uma sala de costura na escola que não funciona. A gente não tem costureira na escola mais. A gente não tem esses profissionais. A gente não tem um bibliotecário, uma pessoa que seja responsável pela biblioteca, porque a gente não tem biblioteca hoje funcionando. E, antes, quando a biblioteca funcionava, também era precária essa negociação. Enfim. Então, a gente também precisa entender como vai se dar esse projeto dessa obra. Esse prédio anexo, o que vai ser construído nele? O que a gente vai ter? A gente tem uma sala de caracterização que não tem iluminação própria para caracterização. A gente tem um piso frio. A gente tem um teatro que tem uma iluminação, mas que não tem um piso adequado para teatro e isso acaba ocasionando lesões nas pessoas. Enfim, as pessoas podem ter problemas de joelho, pode acontecer alguma lesão, porque a gente não tem um piso que é específico, que é um piso flutuante, que é um piso adequado para uma aula de corpo. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo. A Faitec não entende as especificidades da Martins Pena. e é por isso que a gente fica o tempo todo tentando falar o que a gente precisa e a gente não é ouvido, como o Marconi disse. Muitas CIs foram enviadas. Ele tentou contato, inclusive, com o engenheiro da Faitec algumas vezes e ele foi completamente ignorado, mandando vídeos de cachoeira de chuva caindo dentro do teatro e simplesmente não houve nenhuma resposta e a gente não podendo utilizar as salas ou tendo que utilizá-las dessa forma. A Faitec falou em uma nota no RJTV de quarta-feira que foi o seguinte, que a gente estava com as obras do casarão em curso. Isso não está acontecendo. É preciso entender o espaço da Martins Pena enquanto dois espaços distintos e que têm especificidades distintas também. A gente tem um casarão tombado pelo IPHAN, que é um casarão do século XIX, e a gente tem um prédio anexo que é da década de 70, que é um prédio contemporâneo. Um dos teatros desse prédio mais contemporâneo está interditado, ele começou um processo de obras porque foi identificado uma infestação de cupim e as outras questões que precisam ser resolvidas. Nesse teatro foi feita uma obra, se não me engano, no ano de 2021, e essa obra inutilizou o teatro. Ela cobriu o ordimento do teatro, que é a estrutura onde a gente coloca a iluminação, todas as questões, e a gente ganhou de volta, depois dessa obra, um auditório. Aquilo não era mais um teatro, a gente não poderia mais utilizar aquilo. O teatro não tinha sinalização no piso, algumas pessoas sofreram acidentes, professores sofreram acidentes, eu mesmo sofri um acidente, eu caí do palco do teatro, justamente por não ter nenhuma sinalização. Então, a obra que está acontecendo, e como o Marconi disse, não há um projeto, os funcionários estão lá e eles não sabem o que eles precisam fazer, porque não existe um projeto, como é que a gente mexe nisso aqui? É nesse prédio anexo, o casarão continua completamente fechado, e há uma outra reivindicação também para o casarão. A fachada do casarão foi interditada, porque essa fachada tem uma pedra que pesa toneladas, e essa pedra apresentou um problema na estrutura, ela rachou no meio, e ela pode cair, e a Defesa Civil já alertou que isso pode acontecer. A gente precisa de interdição, de isolamento daquela área. Por quê? A gente tem um abrigo de pessoas em situação de rua do lado da escola, e essas pessoas ficam ali em filas esperando para entrar nesse abrigo. Então, se acontecer algum acidente, obviamente, essas pessoas e outros transeuntes vão ser afetados, pode acontecer um acidente muito grave e matar alguém mesmo. Então, o que a gente precisa é que seja isolada aquela área. E aí, qual é a coisa que vai isolar aquilo? A gente descobriu que é uma coisa chamada andaime fachadeiro. É um andaime que tem também, além de ele ser um andaime de isolar a calçada, ele tem uma estrutura que segura qualquer material que caia da estrutura. Então, a gente não tem isso, a gente vem pedindo isso há um tempo também, isso não aconteceu. E, enfim, são essas as questões que a gente traz aqui enquanto comunidade estudantil, enquanto segurança da gente também, segurança também do entorno da escola, não há um processo de segurança para a gente ali. A escola tem um portão que, enfim, se você não tem um vigia, se você não tem uma pessoa, qualquer pessoa abre, a gente precisa ter uma estrutura mais robusta de segurança na escola. A questão do acervo, a professora Cristiane Messias, ela cuida do acervo, ela está aqui, inclusive, ela cuida desse acervo de memórias, que é, enfim, é um patrimônio nacional esse acervo, é um patrimônio muito importante e ele está numa sala hoje que tem umidade, que tem fungo, a gente precisa de um transporte adequado desse acervo para o novo espaço, a gente tem pianos na escola que precisam desse transporte adequado, a gente tem uma biblioteca que tem uma série de livros raros que a gente precisa também de um cuidado, de um transporte adequado para isso. Então, são muitas questões, a Martins Pena é uma escola pequena, com poucos alunos, mas que tem muitas questões, tem muita história e tem muitas especificidades que a Faiatec simplesmente não consegue entender e não resolve. Então, as reivindicações que a gente traz aqui hoje são essas. E muito obrigado pelo espaço de fala. Boa tarde. Presidente. Obrigado. Obrigado, Felipe. Felipe colocou questões aqui que a gente reconhece serem questões muito pertinentes e com muita propriedade. Eu vou passar para o último inscrito da mesa, antes de a gente passar para as deputadas Dani Balbi, para o deputado Flávio, que estão aqui presentes, o Leonardo Alves, que é o representante do INEPAC. Na sequência, a gente vai abrir aqui para os presentes na audiência pública também fazerem uso da fala. Na utilização da fala, das pessoas que estão escritas, para dar tempo de todo mundo falar e ser ouvido, vão marcar o tempo de três minutos para todo mundo conseguir falar, para a gente conseguir abrir para todo mundo. então, quem está ajudando na organização vai avisar quando faltar um minuto. Então, o último inscrito aqui da mesa, por favor, Leonardo, obrigado pela presença. Presidente, peço a palavra só para, infelizmente, vou ter que me retirar, vou ter que me despedir, porque tenho um compromisso em Campo Grande hoje, ainda às cinco horas da tarde. Queria chamar, convidar a Dani Balbi. A Dani, então, vem para cá, Dani. Vamos lá. Nossa musa, Dani Balbi. Muda aí a plaquinha. Gostei muito das palavras do Felipe. Pode contar comigo, Felipe, o que eu puder fazer para ajudar. Eu acho que isso aí, presidente, eu acho que a gente tem que ter como uma missão, de fato, de ter uma nova FaiTech, uma referência, sair desse caos. É triste demais ouvir tudo isso que ele está falando. Enfim, a gente está aí para trabalhar. Podem contar comigo de verdade, podem solicitar meu gabinete para qualquer visita técnica, inclusive com essa parte da iniciativa privada, que a gente pode acelerar, fazer o mais rápido processo possível, até pelos riscos que isso corre, principalmente na parte elétrica, que é bem perigosa. A gente sabe, eu trabalhei diversos anos em eventos, a gente sabe o quanto um fio ali desencapado pode destruir toda uma família ali, digamos assim, Deus me livre. Mas é isso. Então, só para me despedir, agradecer, obrigado, aprendo muito com vocês aqui, ouvindo cada um de vocês e pode ter certeza que o que depender de mim, a gente vai fazer o melhor possível por essa Martins Pena, que é historicamente conhecida como o nosso BES, a nossa primeira escola de teatro pública do Brasil. Muito obrigado, presidente, está em boas mãos. Obrigado, deputado Tiago. Queria convidar aqui a deputada Dani Balbi para recompor aqui. Vamos seguir em frente aqui com o Leonardo Alves, a quem eu quero agradecer a presença, representando aqui o Inepac. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, em especial a presidente da comissão, deputada Verônica Lima, vice-presidente da comissão, deputado Tiago Gagliasso, presidente da comissão de ciência e tecnologia, deputada Elika Takimoto, e a todos os presentes e membros da mesa. Bom, primeiramente, como já foi informado pelo colega Tiago Santos do IPHAN, o prédio da Escola Martins Pena não é um bem tombado pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas a preservação do patrimônio cultural é uma responsabilidade compartilhada. E, com isso, eu coloco o Inepac, o representante, à disposição de todos os presentes, precisando de uma orientação, um atendimento, algo do tipo. De forma muito especial, por estarmos falando de uma escola, a gente tem que pensar um pouco além do restauro, o que vai ser para depois desse projeto. E a gente não pode esquecer da questão da educação para o patrimônio cultural. E, tendo uma escola dentro de um bem tombado, uma escola de artes, é essencial que isso seja pensado. O Inepac, ele possui um programa de educação para o patrimônio cultural que, junto com o IPHAN, a gente pode pensar em algumas atividades que possam ser relacionadas à escola, pensando o pós-restauro, que, se Deus quiser, vai acontecer, vai sair do papel, esse problema vai ser resolvido. E esse programa de educação é essencial para que a gente evite que, futuramente, esse prédio entre novamente em estado de deterioração, que a gente sabe que é um risco, que muitos patrimônios culturais estão no momento. Então, a gente precisa incentivar essas atividades educacionais, esse despertar para a preservação, esse despertar para a memória e para a efetiva preservação. A educação é o que garante a efetiva preservação do patrimônio cultural. Não importa quantas vistorias um técnico de patrimônio realize num bem tombado, se a gente não tiver tanto o poder público quanto a sociedade civil a noção da importância de se manter aquela memória, ela, uma hora ou outra, vai acabar, porque a gente está falando de materiais perenes, exceto a educação. A educação não é perene, ela fica para sempre. Então, a gente conseguindo realizar um trabalho educacional após esse trabalho que está sendo feito de restauro ou em concomitante ao restauro, eu acho que ele é essencial para a manutenção da escola. Mais uma vez, eu coloco o INEPAC à disposição. Nós temos não só a parte de pesquisa, de educação, a qual eu estou como diretor no momento, mas também a gente tem a nossa equipe de arquitetos, a nossa equipe de geoscientistas, os nossos historiadores do patrimônio imaterial. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à disposição. Obrigado, Leonardo. Nossa querida deputada Dani Balbi já está aqui na mesa conosco, mas eu queria convidar aqui o deputado Flávio Serafini e depois a deputada Dani também para fazer uma saudação. O deputado Flávio Serafini também para falar um pouco aqui. É, pode ser agora. Bom, gente, boa tarde, deputada Verônica Lima, boa tarde, toda a comunidade da Martins Pena, deputados e deputados, representantes aqui do Poder Público, presidenta da Faietec, representante do IFAM, do Unipac, todos os presentes. Eu serei breve porque quero ouvir também o restante da comunidade da Martins Pena, importante. quero só reiterar o nosso compromisso com a luta pela recuperação da Martins Pena. A Faietec é uma instituição que tem tido já há alguns anos um orçamento bilionário no Estado do Rio de Janeiro. É uma instituição que tem dinheiro, mas ela tem que ter prioridade. Ela não pode colocar em segundo plano as suas unidades históricas que oferecem ensino técnico integrado ou, como é o caso da Martins Pena, que oferece a formação subsequente no curso de teatro. Um curso tradicionalíssimo, mais importante, mais antigo da América Latina que não pode continuar sendo abandonado. Infelizmente, essa não é uma realidade hoje só da Martins. A gente vai no Izerge, por exemplo, uma instituição também tradicionalíssima, histórica na educação brasileira, está abandonada, faltando professor, faltando funcionário. É muito difícil. Enquanto isso, a gente vê a Faietec se expandindo com cursos rápidos sem planejamento ano após ano. A gente quer que haja oportunidade de formação profissional no Estado do Rio de Janeiro inteiro, mas não dá para a Faietec continuar funcionando como uma máquina de expansão para cursinhos de curta duração, enquanto as suas unidades tradicionais, históricas, que dão à Faietec a importância que ela tem, seguem sendo abandonadas, como o caso da Martins Pena. Então, a gente apoia a posição dos estudantes de permanecer na Martins, porque não pode virar uma escola sem sede, uma escola com sede provisória, porque esse é o primeiro passo para ela deixar de existir. Infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente tem assistido algumas instituições deixarem de existir e a gente não vai aceitar. Então, desde que a gente soube do problema, a gente entrou em contato com a presidente, a presidente respondeu prontamente, mas a gente cobra não só da presidente atual, mas cobra do governo que haja uma prioridade para que, de fato, a Martins Pena possa voltar a funcionar plenamente. Então, não vou me estender mais, estamos juntos na luta, que tiver o nosso alcance, nós vamos fazer a sua má força com as diferentes comissões que já estão se empenhando. Martins sem pena, Martins Pena resiste, estamos juntos, gente. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio, quero aqui agradecer a presença de vossa excelência que está lá na Comissão de Educação e agradecer a presença aqui na nossa audiência pública. Vou passar a palavra aqui para uma saudação também da deputada Dani Balbi e, na sequência, a gente vai abrir para a comunidade escolar poder falar, que é importante, o processo de escuta de vocês, como já disse aqui o deputado Flávio. Deputada Dani, por favor. Deputada Verônica, deputada Élica, queria parabenizar a iniciativa dessas comissões que vossas excelências presidem e da qual eu faço parte, no sentido de convocar a comunidade acadêmica para receber as demandas e fazer os encaminhamentos devidos, porque eu acho que essa é a função do Parlamento. Também não quero me alongar, até porque estou aqui na condição de ouvinte, também para acolher essas demandas e para fazê-las encaminharem o mais rápido e o mais célebre possível. Queria dizer, enfim, das impressões que tive quando pude visitar a unidade da Escola Técnica Martins Pena. Primeiro, o descaso com o patrimônio cultural do povo fluminense, sobretudo porque esse patrimônio cultural, como foi colocado aqui pelo diretor da escola, é um patrimônio que forma jovens periféricos, que é uma escola pública de teatro, uma escola pública de formação de operadoras e operadores da cultura. Então, isso vem no bojo do descaso da cultura nos últimos anos, nos recentes anos, e acho que acumula também a situação delicada pela qual a oferta de capacitação, de força de trabalho no nosso Estado tem passado e que precisa de debate e revisão. Então, pontualmente, me toca o coração como uma produtora de cultura também que vem do campo das artes cênicas ver uma escola naquele estágio de sucateamento, tendo a sua infraestrutura abandonada, principalmente a sua biblioteca que reúne obras raríssimas, como foi colocado aqui, enfim, Teoria do Teatro, do Marvin Carlson, obras dos tragediógrafos gregos como o Hésculo, como o Sófocos, obras importantes, inclusive, para formação e nível de pós-graduação que são um acervo não só, prioritariamente, dois alunos da Martins Pena, mas são um acervo da população fluminense, do povo brasileiro. Então, é importante que a gente demande aqui uma solução rápida para as questões infraestruturais, não só do ponto de vista da infraestrutura física, mas do que essa infraestrutura significa em termos de patrimônio cultural e material do povo fluminense e, obviamente, do povo brasileiro. e queria me somar aqui às colocações levantadas pelo excelentíssimo deputado Flávio Serafini no sentido de provocar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a presidência da FEDEC. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntas, conversamos muito longamente sobre essas situações e a preocupação que nós temos é a atenção das especificidades da Escola de Teatro Martins Pena. É importante que a gente tenha quadros técnicos, operadores de luz, de som, camareiras, é importante que a gente tenha maquiadoras específicas para espetáculo, quem trabalha com a produção do espetáculo sabe que não há formação adequada sem que a gente tenha a composição de um corpo técnico, de um corpo docente específico para essas finalidades. E é importante que a gente recomponha o quadro docente atendendo às necessidades das especificidades das escolas que são históricas, como coloca o deputado Flávio Serafini, o Izerge, e, obviamente, a Escola de Teatro Martins Pena. Por isso, eu faço o reforço aqui, o encaminhamento prático e objetivo para a FEDEC, para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, para que nós possamos o quanto antes abrir concurso público para a recomposição do quadro docente, avançando nessa mesma perspectiva para a revisão do plano de cargos e carreiras dos profissionais da FEDEC para que a gente possa, além de recompor a possibilidade de oferecer os cursos e complementar a grade, para que a gente possa criar uma cultura de permanência desse corpo docente na escola, nas escolas, nas unidades da FEDEC. Muito obrigada. Queria dizer que a Martins não vai cair. Obrigada. Obrigado, deputada Dani Balbi. Queria registrar a presença da Letícia Rodrigues, da Bem TV, e vamos agora abrir para que as representações dos sindicatos e da comunidade escolar possam fazer uso da palavra. Vamos chamar primeiro o Gabriel Embraim. Está por aí o Gabriel Embraim? Por favor, aqui o microfone. O Gabriel é do Grêmio. Ou então, se ele não é do Grêmio, escreveram errado aqui. Mas é o Gabriel Embraim. Sim. A gente vai abrir para mais. Só para a gente não... Senão a gente vai se atropelar. Eu vou pedir para ir ali e pegar mais falas. Por favor, três minutos, avisa quando estiver faltando um para dar tempo de todo mundo poder falar. Está bom? Vamos aí. Por favor, Embraim. Boa tarde. Eu sou o Gabriel Embraim. Venho aqui representando o Fórum de Grêmios do Estado do Rio de Janeiro e o Coletivo Juventude Travessia. E venho rapidamente fazer uma saudação a essa resistência, a sua ocupação popular estudantil do Martins Pena, que segue a linha histórica da FITEC de ocupar e resistir e se manter viva diante das adversidades interpostas pelo Estado. E, rapidamente, como ex-estudante da FITEC, estudava na unidade Bacaxá, ciclicamente nos últimos anos, desde 2016, principalmente, a gente vem encontrando das presidências e do próprio Estado um desmantelamento e socateamento da FITEC, problemas cíclicos que passam de presidência para presidência. E vale ressaltar que a Martins Pena, uma escola centenária, passa por problemas de especificidades que também vêm se agravando nesses últimos seis anos, como o companheiro disse, no governo Bolsonaro depois do golpe. e dizer que solicitar a urgência da manutenção do espaço público, da rede técnica como um todo, mas também pelas especificidades da Martins Pena e que, adaptando uma frase que a gente usa muito na rede, a Martins Pena como produtora cultural, como polo importantíssimo da produção cultural e artística do Rio de Janeiro, a Martins Pena existe, a Martins Pena insiste e vai resistir a toda forma de desmantelamento da cultura e da produção cultural. Obrigado. Obrigada, Ibrahim. Próximo inscrito, a Sheila do Cindy Faitec. Cindy P, por favor, Sheila. Quando estiver faltando um minutinho, eu aviso, tá? São três minutos. Leva o microfone, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou representante do CIDP Faitec, faço parte da diretoria. A minha unidade de origem é a Visconde Mauá, que também é uma escola tombada, também centenária, também com vários problemas existentes em função do tombamento. E, realmente, primeiro, eu acho que não há como a gente dissociar educação, ciência, tecnologia e cultura. Não tem como dissociar isso daí. Nós, quando se fala em iluminação, se fala em som, está se falando em ciência e tecnologia. Então, realmente, esse triângulo, ele é importantíssimo. O problema de falta de professores, falta de funcionários, isso está grave, porque, como a Faitec, se não me engano, foi em 96 o que começou, muita gente está se aposentando, como eu, por exemplo, daqui a dois anos eu vou sair. Então, assim como eu, muitos já se aposentaram, muitos saíram porque encontraram alguma coisa melhor, e outros faleceram. Isso daí não está sendo preenchido, isso só pode ser preenchido por concurso público, não é por contrato. então há uma grande necessidade do concurso público para suprir tudo isso. Há necessidade também que se verifique o estado das instituições. Elas estão realmente sofrendo vários problemas. E, uma coisa, eu faço parte do sindicato e eu não estava sabendo o que estava acontecendo na Martins Pena. Eu, que eu saiba, nós não fomos procurados, o sindicato não foi procurado para dizer o que estava acontecendo. Não tem problema, o que passou, passou. Eu só gostaria que daqui para frente, toda vez que houver qualquer tipo de movimento, por favor, entre em contato com o sindicato. Eu vou colocar o meu telefone à disposição e vocês podem ligar e nós fazemos questão de estar participando junto com vocês, junto com os servidores, junto com os estudantes, junto com a diretoria, junto com a FITEC. O governo do estado precisa entender que educação, que cultura, que ciência e tecnologia, isso daí é extremamente necessário para cursos técnicos. E a FITEC é um curso técnico de excelência e a gente não pode deixar ele morrer e nem tão pouco acabar dessa forma. Não só isso, como aumentar o número de vagas. A gente precisa colocar as escolas com a capacidade que elas têm. Eu vou parar por aqui para não estender. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sheila. O próximo inscrito é o Vicky Rodrigues, do Coletivo Juntos. Devagar, Vicky. Oi, gente, tudo bom? Sou o Vicky, sou do Coletivo Juntos. Faço licenciatura em teatro na Unirio e, atualmente, construo o Comarte, que é onde toca as pautas do teatro da Unirio, mas também sou ex-aluno da FITEC e construo o FITEC pela Educação, que é o núcleo de alunos e ex-alunos que cobram a situação atual da rede. Fala de que escola? Ah, Oscar Tenório. Mesmo escola que a Dani. Mas eu acho que é muito importante para a gente começar esse debate e falar sobre a atual situação da FITEC e que ela não é de hoje. Se você bota o nome do Grêmio da Martins Pena no Google, você vê reportagem de 2015 da atual situação da rede. A gente sempre esteve aqui avisando sobre tudo que está acontecendo na rede. Há um ano atrás, Oscar Tenório quase fechou. A situação alimentar da FITEC também é crítica já há um longo período de tempo. A gente sabe muito bem o que está acontecendo e não é de agora. E não é de hoje que o movimento estudantil tenta avisar a situação da Martins Pena e a situação da rede FITEC. Eu ocupei a FITEC e digo com muito orgulho que eu ocupei, porque é inaceitável a gente que é estudante, a gente principalmente que é estudante da cultura, que é tudo negado para a gente no dia a dia, chegar numa escola que a gente pega uma chuva e não tem aula porque está chovendo dentro da sala de aula. A gente não tem nem direito, infelizmente, a coisas mínimas como alimentação no curso de subsequente, onde a maioria vem, paga a passagem, que deveria ser um direito que o subsequente deveria ter direito a RioCard, deveria ter direito a acesso. E eu acho que, acima de tudo, a gente precisa escutar essa galera e fazer lutas permanentes e acompanhamentos permanentes que não venham só sindicatos, não venham só entidades, mas, acima de tudo, escutem os alunos. Esses alunos que ganharam um festival recentemente, ganharam 30 mil reais, depois 15 mil reais no pelo, sozinhos, que geram renda para a cultura do Estado, que geram produção para a cultura do Estado. Eu, como estudante de teatro da Unirio, venho aqui também demonstrar meu apoio como curso irmão, porque só a gente que é artista sabe na pele o que está passando, mas, acima de tudo, só a gente que viveu na Faietec diariamente sabe o que está passando. Então é muito importante que não só a gente tenham falas exemplares, mas que a gente tenham fóruns e debates direto com o movimento estudantil, movimento com esses alunos que lutam tanto. E, acima de tudo, a gente não quer só que a Martins Pena feche, não feche. A gente quer ensino de qualidade, a gente quer acesso ao passe livre, a gente quer acesso à alimentação, porque a Martins Pena não fechar é o mínimo, é o mínimo para uma escola de teatro centenária, assim como a Iserge, assim como o Oscar Tenório, assim como as demais redes das escolas da Faietec. Então, acima de tudo, queremos educação de qualidade, ensino de qualidade, e a Martins Pena resiste, a Faietec resiste, e o casarão não vai cair, e a gente só vai sair da luta, e só vamos sair da luta mesmo quando tudo estiver garantido. A gente está aqui desde 2016 e vai continuar lutando, independente se é ex-aluno, aluno atual, porque a Faietec vai resistir e o casarão não vai cair. Obrigado. Agora, quem está inscrito é o Stefano, aluno da Martins Pena. Stefano e depois é o Guilherme, da Martins Pena também. Boa tarde a todo mundo. Só para complementar aqui a situação de sucateamento e descaso, que já foi bastante comentada e bastante explicitada, alguns pontos que eu queria resaltar. O passe livre é um direito dos estudantes da rede estadual e na própria visita a assessora da presidente já falou que nós não tínhamos, não teríamos direito a esse passe livre porque a legislação não permitia. O próprio deputado Flávio Serafini confirmou que isso não é verdade. Então, a gente exige condições. A Martins Pena, como já foi falado, a maioria dos estudantes são de origem popular da periferia do Rio de Janeiro e precisam desse direito garantido junto com também a alimentação que já foi comentada aqui. Uma cozinha e as merendas escolares que também são o direito da comunidade escolar. O outro ponto, faltam professores na nossa escola. Nós tivemos, um ano passado, quase 30%, 40% da nossa grade foi desfalcada por falta de professores, por falta de contratação de novos professores. Como é que é isso? Como é que é isso que a gente, numa escola dessa qualidade, desse renome, a gente tenha todo esse descaso? O outro ponto sobre a questão da reforma. A empresa que está fazendo agora as vistorias e está fazendo o novo projeto é a mesma empresa que fez o serviço de reforma do teatro. Aquela empresa que foram gastados mais de 200 mil reais, 250 mil reais com dinheiro público e que já foi comentado que chove como se fosse uma torrente dentro do teatro e foi coberto o urdimento e foi coberto a iluminação. Então, como é que é isso? A gente não apenas não tem punição para quem rouba, joga fora esse dinheiro público e dá de novo um encargo para a mesma empresa fazer esse serviço. E, por último, temos um problema também com terceirizados na nossa escola que tem salários atrasados. Então, a gente está cansado de apenas ter promessas e palavras bonitas. Nós precisamos de fato de fatos concretos e de prazos e acho que essa é a ocasião para que a presidenta da FETEC e da Comissão de Ciência e Tecnologia se pronuncem com respeito a isso. Obrigado. Obrigado. Próxima inscrita, a professora Alessandra Lima. Professora Alessandra Lima está inscrita aqui. por favor. Boa tarde a todos, a todos, a todas, a todes. Eu sou ex-aluna da Martins Pena, eu sou oriunda da Baixada de Vilar dos Teles, nasci em Duque de Caxias com muito orgulho. E eu só fiz teatro e hoje eu sou professora doutoranda de artes cênicas porque eu tive a Martins Pena na minha vida. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, mas eu não quero mais resistir. Eu quero ter a dignidade de entrar num lugar que eu possa realmente dar qualidade de trabalho, de educação para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus alunos. Eu quero poder entrar num lugar que seja como uma alerje, que eu entro, eu posso beijar esse chão que está limpinho, não tem cupim. Que chão é esse que não tem na minha escola? Eu sou uma funcionária pública, como todos vocês aqui são, que estão aqui, como muita gente que está aqui é, como outras escolas também têm funcionários públicos. Eu trabalho num prédio público como esse daqui também. E por que eu não tenho essa qualidade de trabalho? Por que eu não tenho essa dignidade para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus alunos? Por quê? Direitos iguais? Não é isso que a Constituição diz? Somos todos iguais perante a lei? Onde? Eu entro aqui e eu não acho isso. É isso que a gente quer. A gente quer que a Martins Pena seja valorizada a partir da altura que ela merece. A Martins Pena, ela não é do Rio de Janeiro. A Martins Pena é do Brasil. A Martins Pena é uma joia do Teatro Nacional. Vocês não têm ideia do que é a escola de teatro Martins Pena. Nem eu tenho. nenhum de nós tem porque o alcance dela é muito maior do que a gente possa imaginar. Vem gente de fora do Brasil estudar na escola de teatro Martins Pena. Vem gente de fora de todos os estados do Brasil estudar na escola de teatro Martins Pena. É uma escola rica em troca, em cultura, que dá a possibilidade de pessoas que não tiveram a condição de estudar em escolas particulares como Cal, como Tablado, estudar e fazer e produzir teatro como produz. E produz, e produz muito, produz muita qualidade. Em qualquer lugar que se chegue, em testes, você fala, você é da escola de teatro Martins Pena? Vocês não sabem e a gente não sabe o alcance dessa escola, mas vocês podem dar as condições que essa escola merece. E eu repito, por último, essa escola é uma joia do teatro nacional e precisa ser considerada a altura do que ela representa para esse Brasil e para o mundo. É isso. Obrigada, professora. Agora é o Guilherme da Martins Pena, do Grêmio. Pedir para a Tamires avisar quando estiver faltando um minuto para a gente conseguir garantir a fala de todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria reforçar que essa escola centenária, que é a Martins Pena, como a Leia reforçou muito bem, de grande nome, não só do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, ganhadora de diversos prêmios. Recentemente, Renata Tavares ganhou o prêmio Shell, de melhor direção. Menina Mojubá ganhou o Feistu. E o Renato, o Shell melhor é ator, ex-Martins Pena. Melhor é ator, Martins Pena. Obrigado. Mas eu também queria reforçar uma coisa importante que a gente comentou aqui, que são os prazos. Nós queremos prazos concretos. queremos que esses prazos sejam supervisionados o tempo todo, de uma forma quinzenal, no mínimo. É comentar também que foi prometido um laudo para o dia 17, e eu não sei onde está esse laudo, para se iniciar as obras do Casarão. Onde está esse laudo? Comentar também, reforçar a questão do passe livre, porque não importa para onde a gente vá, qualquer lugar aqui do Rio, sempre terá evasão por conta de passagem. Muitos alunos, alunas e alunas deixam de estar presentes na Martins Pena porque não têm dinheiro de passagem. E não importa oferecer vão ou coisa assim porque não temos dinheiro. É mais fácil nos dar o passe livre que é o nosso direito. Nos dá o passe livre, nos dá alimentação, tudo que temos direito e que a Martins Pena devia ter direito desde sempre e nunca teve. Eu queria reforçar apenas isso, prazos concretos, supervisionados e o mais breve possível. Obrigada. Agora a professora Cristiane Messias, da Martins Pena. Boa tarde a todos, todas, todos. Ainda estou me recuperando do BAC, da Alessandra falando. Mas vamos lá. Estou aqui pra falar do Centro de Memória da escola, represento o Centro de Memória, estou coordenadora desse Centro de Memória hoje. E a gente fica muito entristecido em ver aquele acervo com documentos de 1911 completamente abandonado, mal tratado, mal conservado, porque ele se encontra no casarão que está interditado e esse casarão sofre há muito tempo com inúmeras infiltrações e a gente tem o tempo inteiro que protege esses documentos, centenários, volto a dizer, com plásticos e a cada chuva ficar com o coração na mão. E vocês sabem, professores não trabalham todos os dias na mesma escola, então, às vezes, não é meu dia. Quem está na escola, vai lá. Bianca já foi várias vezes. Bianca, vai lá olhar se os documentos estão seguros e se está protegido com aquele plástico lá e tal. Então, é uma aflição que é insultante, é revoltante, porque é realmente um descaso e tudo mais que a gente já falou aqui. E eu venho lembrar vocês da importância dessa documentação, do zelo, da paixão que nós temos por esses documentos, por essas fotos que contam a história do Teatro do Rio. Às vezes, nas matérias aparecem porque a Martins Pena formou o Procopio Ferreira. Não, a gente não faz história só no passado, a gente faz história agora no presente. Nós formamos inúmeros profissionais da cultura que estão escrevendo a história da Martins Pena e do teatro brasileiro em cada espetáculo que vocês estão vendo por aí. É só ir assistir um espetáculo que tem gente na técnica, tem gente no palco que saiu da Martins Pena ou que passou pela Martins Pena. Então, é muito triste a gente ver a nossa história tratada dessa maneira. E eu gostaria muito de ratificar aqui o pedido de cuidado com esse material. Ele continua lá no prédio. A gente não quer também tirar esse arquivo, esse acervo de lá. Gostaríamos que ficasse na escola para marcarmos o nosso posicionamento ali, mas que ele fosse mais bem cuidado e que tivesse o cuidado que merece. Então, obrigada. e é isso. Obrigada, professora. A Juliana Gomes da UBS e, na sequência, o Marcos da Uni. A gente está chegando no final já dos inscritos, tá? Boa tarde. Tudo bem? Eu queria saudar essa mesa maravilhosa, todos aqui que estão presentes. Meu nome é Juliana, como já foi dito, sou vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas aqui no estado do Rio de Janeiro. E é maravilhoso nós estarmos aqui. Ontem, no Teatro Municipal, o presidente Lula, junto com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, assinou o decreto de fomento à cultura. E o menino de 11 anos disse uma frase maravilhosa que ele falou mais do que muitas pessoas de 30 anos nunca falaram na vida. Não existe educação sem cultura, não existe cultura sem educação. Nesse sentido, eu queria saudar a Martins Pena por toda a sua história de resistência, pelos seus 100 anos e pela sua história de ser a primeira escola de teatro da América Latina. É muito importante nós se atentarmos a isso porque a cultura no nosso país a gente sabe que não é bem vista. A gente sabe que quando você é pobre, quando você é preto, quando você é periférico, a cultura, muitas vezes, ela é ainda muito mal vista do que se formos brancos. Ela é ainda muito criminalizada. Nesse sentido, eu queria ressaltar o movimento estudantil dentro de sua história de luta, que muito resiste. E, juntamente com os estudantes da Martins Pena que tiveram a coragem de dizer e denunciar o que está acontecendo aqui, nós estamos aqui hoje. Os estudantes da Martins Pena estão aqui hoje procurando respostas. É necessário o poder público desse Estado falar sobre o que está acontecendo com a Martins Pena, se comprometer com as nossas petexas que já foram sinônimo de ciência, de tecnologia, de poder ser saída para os nossos estudantes pobres desse país, desse Estado do Rio de Janeiro. É necessário que dê ouvidos ao que estamos falando e ao que estamos denunciando aqui, o que está sendo denunciado nessa tarde. A Martins Pena não vai cair. É esse o nosso desejo. Enquanto estudante, enquanto militante do movimento estudantil, entrei em contato com o Grêmio da Martins Pena e fiquei sabendo de toda a situação, de tudo que estava acontecendo por lá, a precarização do ensino. Isso é um absurdo. Nós não vamos calar a nossa voz, vamos continuar lutando e resistindo, mostrar a nossa força e que, se formos juntos, vamos poder declarar com essa voz que não existe educação sem cultura e não existe cultura sem educação. E que, sim, vamos trazer de novo, de novo, o brilho das faetex e poder dizer que ao estudante que tem, sim, vontade de se formar dentro de uma escola estadual como a Martins Pena, será possível, porque ela não vai cair, porque nós, sim, iremos resistir. É isso. Muito obrigada. Obrigada. O próximo inscrito, Marcos da Uni. Só tem mais uma pessoa inscrita para a gente avançar. Presidenta, é só solicitar... Desculpa, deputada Dani Balbi. Só agradecer, mais uma vez, a escola, a mobilização das alunas, dos alunos, do corpo técnico, do corpo docente, dizer que o nosso gabinete continua à disposição de todas e todos vocês e parabenizar os esforços conjuntos dessa audiência pública. Mais uma vez, dizer que nós, eu, enquanto ex-faetecana e também atuante da cultura, especialmente das artes cênicas, me solidarizo, me toco profundamente com tudo que foi colocado aqui. Portanto, dizer que a luta só começou e que nós, em breve, teremos a felicidade de dizer que a Martins Pena voltou a figurar no lugar onde sempre ocupou e a receber os investimentos devidos. Muitíssimo obrigado, presidentas. Até logo. Está bom. Vamos lá. Próxima inscrita, a professora Cecília. Desculpa, Marcos. Perdão. Quem pediu também foi o aluno Pedro. Pedro, ele pediu depois que as inscrições... Desculpa. O aluno João pediu para se inscrever depois que as inscrições haviam terminado, mas a gente colocou aqui. Então... Então será chamado. Está bom? É porque eu privilegiei a comunidade escolar para falar. Vamos lá, Marcos, por favor. Boa tarde. Vamos ser precisos com a questão do tempo, está? Boa tarde a todas e todos. Eu sou Marcos Teixeira, diretor da União Nacional dos Estudantes. Quero agradecer o compromisso da deputada Verônica Lima por trazer essa pauta tão cara para o nosso Estado e, sobretudo, a luta do movimento estudantil que conseguiu ousar, num dos piores momentos da história desse país, em colocar a cultura como prioridade para a transformação social desse país. É importante que a gente continue construindo as bases para que a escola estadual Martins Pena consiga voltar às suas origens e ter, de fato, aquilo que foi atribuído a seu papel, a transformação da realidade do Estado e a imposição da cultura fluminense na mesa do trabalhador brasileiro. É muito importante que a escola também não só recupere o seu estado físico, mas também orçamentário, para garantir que a gente tenha uma assistente estudantil que garanta a permanência desses estudantes e que concluam que eles entrem, mas também saem com o seu diploma na mão e com uma garantia de emprego a partir dessa construção que a gente faz como luta diária. É importante que a gente tenha justamente no entendimento que, a partir da cultura, a gente vai construir as bases de transformação do nosso Estado e do nosso país. Foi nesse importante movimento que a gente conseguiu derrotar o fascismo nas urnas e é importante a constituição da cultura como uma forma de derrotar por vez de todas essa sanha fascista no nosso país. A cultura e os feitores da cultura, assim como Guimarães Rosa colocou, por hora tiveram a vida impactada por vezes e por muitas vezes ela assoprava, ela se esvaía, ela esquentava e ela esfriava, mas, assim como Guimarães colocou, vocês sempre tiveram a coragem de lutar e de permanecer altivos nessa luta. E é importante que a gente faça com que essa coragem seja o retorno da cultura brasileira e que a gente dê vida longa à Escola Estadual Martins Pena. Obrigada, Marcos. Próximo inscrito, Marcondes. E aí vão faltar só mais dois inscritos, tá, pessoal? É porque teve muita gente pedindo inscrição depois, mas não foi o caso do Marcondes, não. Por favor, Marcondes. A minha fala é em especial e principalmente para o aluno de hoje. é com vocês que está o leme. Assim eu aprendi na Martins Pena. Na década de 70, no início de 70, eu boto o pé na Martins Pena. E numa aula eu aprendi que a pirâmide, numa discussão em que tinha vários professores, a pirâmide que tem um é o vértice, né? Para cima. Ela poderia ser lida de uma maneira diferente. Era só virar. e é na parte naquilo que se convencionou dizer que é aquele que é atendido lá está aquele que manda. Porque ele é o destinatário, ele é o amanhã, ele é a semente. Mas, para isso, minha gente, naquele tempo, a gente tinha algumas coisas que nos ensinavam. Redesenhar, reengenharia e ressignificar. Se o aluno, o professor não justifica a existência da escola, nem o vereador, nem o presidente, nem o deputado federal, seja lá o que for, não justifica a política. Quem justifica a política é o povo. É do povo que emana. Então, está na hora do aluno começar a mandar, repensar, reconstruir o pensamento. Essa forma que essa mesa foi construída não significa a necessidade da Martins Pena. a necessidade da Martins Pena é você no poder. Coerente. Não é quebrando que a gente tem o poder, mas é se ressignificando. quando eu entrei na Martins Pena, eu vou fechar, meu amor, quando eu entrei na Martins Pena, só mais uma coisinha. Eu sou formado pela Martins Pena, prove, comprovo com documento, eu sou ator formado pela Martins Pena e diretor formado pela Martins Pena. Foi o primeiro desmonte da escola lá atrás, porque você com o diretor, você é diretor do elenco que as duas ali estão fazendo, fazem parte, vocês têm um grupo de teatro, vocês têm uma dramaturgia que anda. E aí acabou-se. Pensando em Faetec, quem é maior, quem é mais importante? Marcondes, para concluir, por favor. Mais importante é a escola de teatro Martins Pena, porque você vê que nos discursos Faetec, Martins Pena, quem ressoa maior, quem tem lastro maior, Martins Pena, está na hora de a gente se assumir. Obrigada. Obrigada. Próxima inscrita agora, é o penúltimo, é o João Prata e depois, desculpa, a professora Cecília e depois o João Prata. Olha, eu não vou abrir mais para inscrições, porque, na verdade, a gente abriu para 10, chegamos a 15, quero agradecer a Sueli porque ela retirou a inscrição para a gente voltar para a mesa e fazer os encaminhamentos. Está bom? Então, a professora Cecília e o último é o aluno Pedro. João. Obrigada, boa tarde a todos. Eu sou professora da Martins Pena, atualmente estou na coordenação e queria só falar brevemente sobre um ponto que foi levantado aqui em pauta, mas eu acho muito importante. A Martins, ela tem um histórico de luta, tem um histórico de resistência. E o que faz a Martins resistir, o que faz a Martins ser o que a Martins é, são as pessoas. Somos nós que estamos aqui mobilizados, são os professores e os alunos. Então, eu queria chamar a atenção dessa mesa para essas pessoas, para esses alunos que, apesar de estarem sem passe livre, que, apesar de não terem direito à merenda, que, quer dizer, de não terem direito, não, de não poderem usufruir desse direito à merenda. E, muitas vezes, quando eu falo isso, parece uma coisa muito distante, mas a gente vê alunos que passam mal de fome, minha gente, no centro do Rio de Janeiro, dentro da Martins Pena. Todos os professores que estão aqui já vivenciaram isso. Isso é inadmissível. Nós estamos falando de um corpo docente que também adoece, que também trabalha no seu limite, para além do seu limite. A gente está falando de um corpo docente que tem, além dos professores que faltam, a gente tem professores que dão, além da sua carga horária, e ficam se virando nos 30 para poder dar conta do que o aluno precisa. Porque é isso que faz a Martins estar viva. A casa não caiu porque a gente está lá. Nós estamos aqui lutando. Então, chamar atenção para a FITEC para a necessidade de contratação de pessoal. Nós temos aqui o Beto, que é um profissional que está ali se virando nos 30 para poder dar conta da parte elétrica da casa, que o deputado aqui tanto chamou atenção, que recebe um salário precarizado. Eu poderia ficar aqui falando durante muito tempo sobre todas essas precarizações, mas eu queria, mais uma vez, chamar a atenção para as pessoas que estão na escola, para as pessoas que mantêm a escola viva. Nós somos a base dessa escola. e nós temos que olhar, pedir e lutar por melhores condições de estudo, de trabalho, de pesquisa, para que a escola seja vista e colocada no lugar que ela sempre mereceu e sempre quis estar, e sempre mereceu estar nesse lugar de destaque. E, quando estou falando de destaque, não é estar na mídia, aparecer na televisão. É um destaque de humanidade, de ter direito a condições de humanidade, de ser olhado como ser humano que merece o melhor. Obrigada, professora Cecília. O último inscrito é o aluno João Prata. Ele é o último inscrito e, depois, a gente vai passar aqui para a mesa para questões de encaminhamento. Boa tarde a todos. Sou João Prata, aluno da primeira etapa da Martins Pena. Me inscrevi no edital, paguei o edital, passei no edital, na par de Deus, e estou aqui. Só que a questão é a seguinte, até o momento não tive aula. Inclusive, gostaria de citar Paulo Freire, patrono da educação brasileira, quando diz, do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de que a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de verdades. As forças dominantes estimulam e materializam avanços técnicos, compreendidos e, tanto quanto possível, realizados de maneira neutra. Seria demasiado ingênuo, até angelical, de nossa parte, esperar que a Faietec aceitasse de bom coração a reivindicação que a Martins Pena faz. Vem aqui, falando de prazo, a gente tem uma obra, a obra acontece sem imprevistos, como todos aqui sabemos, independente do âmbito de qualquer obra, mas acho que um passe livre que já está vigorado pela lei criada pelo deputado Flávio Serafini e até hoje não chega aos nossos bolsos para pagar a nossa passagem, acho que hoje, dia 24 de março, acho que todos os meus companheiros de escola compreendem que hoje, dia 24 de março, até dia 24 de abril, dá para ter passe livre para todos os estudantes dessa escola, não é, Presidenta? Concordamos? Eu acho que é uma questão que, assim, eu senti falta, Presidenta, acho que você está sendo solista de fato, está participando, porque deve participar, porque é o seu trabalho e essa é a nossa luta como estudante, quem quer estudar, mas eu senti a falta de ouvir a sua voz direcionada aos alunos, estar presente na escola sem estar com aquela pressão, observo muito a senhora, às vezes muito nervosa, mas eu queria dizer que a gente está com o diálogo aberto para o tempo inteiro conversar e chegar à solução que é a melhor para todos, porque a questão, nós, como alunos, temos medo de o histórico da FaiTec, qual é? Um presidente por ano. Chegar daqui a um, dois anos, a obra ser paralisada, caso aconteça, você, outro presidente assumir, outra presidenta assumir e a escola entrar nesse projeto que é desmantelar a escola e até chegar à própria inexistência dela. Então, peço encarecidamente e de coração que você se faça mais presente, queria agradecer a todos os deputados, Verônica, Flávio, por conversarem, acho que é justamente essa fala que eu digo, de conversarem pessoalmente com a gente, olhando no olho, sentar, trocar uma ideia, porque a verdade é essa. Eu sou de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o tempo que a gente está aqui, todo dia eu pego três horas de trem para chegar aqui, então eu quero o meu direito. Estava lá no edital que eu ia ter aula e foi falado para a Band e para o RJTV, uma nota oficial da FaiTec, que as aulas não foram paralisadas, as atividades paralisadas não foram. mas eu, primeira etapa, até o momento, gente, eu não tive aula na Martins Pena. Obrigado, aluno João Prata, foi o último inscrito. Pessoal, antes de retornar aqui para a mesa, eu queria fazer uma questão de esclarecimento e encaminhamento também. A audiência pública é um instrumento legal, é um instrumento formal, não é simplesmente uma coisa que a gente faz para ouvir as pessoas, é para ouvir a comunidade escolar, ouvir a sociedade, mas é um instrumento que tem força, força legal, força formal. Então, o que eu quero em primeiro lugar? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a comunidade escolar e a todos e a todas e a todos que vieram até a audiência pública atendendo o nosso chamado, agradecer a minha colega, a deputada Élica Takemoto, porque a gente conseguiu serrar fileiras, esforços, porque eu acredito de verdade que quanto mais deputados e deputadas a gente conseguir envolver nessa luta vai ser importante. Quero agradecer a presença das autoridades, agradecer a presença da presidente da Faietec, que veio aqui, se dispôs a passar boa parte da sua tarde comprometida no processo de escuta, que é tão importante. Então, obrigado, a presidenta Carolina pela sua presença aqui, esse momento é um momento muito importante para a comunidade escolar e para o avanço também da educação e dessa escola que todo mundo já falou aqui, que é uma referência. Agradecer a presença, enfim, da representação do IFAM, do INEPAC, da Secretaria Estadual de Cultura, do Grêmio Estudantil, da direção da escola, enfim, de todos aqueles que compuseram aqui a mesa. a gente vai proceder agora para questões de encaminhamento. Toda a nossa audiência vai resultar numa ata. É uma ata. Essa ata é uma ata que é um instrumento legal. Então, é a hora da gente abrir, fazer a escuta do poder público, a escuta foi feita e, a partir dessa escuta, agora, a gente vai fazer o comprometimento do poder público. A gente vai fazer o comprometimento sobre os prazos, sobre a ida da comunidade escolar para um determinado equipamento, sobre questões que foram abordadas aqui pelo representante do Grêmio Estudantil. Teve uma fala muito assertiva, que é, existem especificidades que só aquela comunidade escolar conhece. e essas especificidades não estão só na realização de uma obra do espaço físico. Então, a gente precisa acomodar essas que são demandas muito importantes. Então, eu vou proceder abrindo primeiro para o representante do INEPAC, para ele fazer a sua saudação final. Evidentemente, que aqueles e aquelas que foram mais provocados, a gente vai colocar para falar logo, e a representação do poder público, que é quem vocês querem ouvir. E depois a gente retorna. Por favor, Leonardo. Maravilhosas falas. Eu acho que foram essenciais para aqueles que não estão por dentro entenderem o que é e aquilo. Somente quem vive na escola, somente quem está ali no dia a dia, sabe de todos os problemas. Para além da questão da educação, que foi falada na minha primeira fala, foi dito agora da existência do acervo e da condição em que esse acervo se encontra. parte da preservação da memória e parte essencial é a preservação dos acervos. Então, eu coloco o INEPAC à disposição. Não sei se vocês já possuem algum arrolamento de todo o material que vocês possuem, algo do tipo, para que a gente possa, junto com o INEPAC, pensar em saídas, em possibilidades. Não sei se é o caso, mas às vezes a gente possui também o tombamento de acervos e aí, através do tombamento, a possibilidade de arrecadar recurso para poder manter esse material e realizar uma exposição, realizar a divulgação, abrir esse acervo, não só para os estudantes, mas também para as pessoas de fora conhecerem um pouco mais sobre a história da escola e do prédio. Então, coloco o INEPAC à disposição para essa escuta, para essa conversa, para a gente poder realizar uma reunião. Quando vocês quiserem, a gente está à disposição e entender um pouco melhor essa situação e o quanto nós podemos ajudar. Mais uma vez, parabéns pela luta de vocês, parabéns pela mobilização. É a forma mais concreta que a sociedade consegue os seus direitos é através da luta e da união. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado a todos. Obrigado, Leonardo Alves. Obrigado pela sua presença. Eu vou abrir agora para o representante do IFAM, o senhor Tiago Santos, para fazer uso da fala. Bom, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu queria resgatar primeiro a fala do Felipe Galdino. Ele trouxe uma questão muito interessante, que é, quando eu trouxe a questão das obras, os outros anexos poderem ser feitas de forma transversal, ele comenta, não, porque isso pode significar o esvaziamento do colégio. Na realidade, é para isso que serve a audiência. a obra não precisa ser feita de forma paralela, nem de uma forma que esvazie os outros anexos do seu uso. Então, isso tudo pode ser combinado no cronograma, sem problema nenhum. A outra questão é sobre o laudo. De fato, quando eu fui lá, eu me comprometi com algumas pessoas do corpo de sente que eu ia encaminhar, pronto, que eu ia encaminhar até sexta-feira. De fato, eu fiz o laudo, só que eu senti necessidade de fazer uma documentação complementar, que é vendo os históricos que existem na instituição, quais foram as outras orientações do IFAM, a gente está falando sobre patrimônio e memória, então, achei importante levantar isso. Por isso, eu não consegui mandar a tempo, agora ele já foi mandado, mas talvez seja o caso até de disponibilizar para a comissão, de forma digital, e isso ter uma forma de um acesso mais amplo, talvez, eu acho que isso não é problema nenhum. Para a comunidade escolar? Claro, é tudo aberto, tentar criar aí um canal de comunicação e lá tem algumas questões indicadas, aí eu retomo a fala da professora, perdão, não consegui anotar o nome de todo mundo, que é da documentação e do acervo, então, perdão, Cristiane, uma das questões que eu levantei lá foi, relacionada a risco de incêndio, então, a gente tem um temor muito grande quando a gente junta papel ou, então, indumentária com um piso que é de madeira, etc., e, num primeiro momento, a minha indicação foi, olha, por agora, às vezes é melhor tirar aqui, mas, de forma alternativa, se existir, por parte do corpo técnico, um anseio de que determinadas salas dentro do casarão preservem esse uso, o momento de falar sobre isso é agora na revisão do projeto, porque aí, se a gente tem um arquivo no segundo andar, a gente precisa reforçar os barrotes, a gente precisa isolar para a questão do incêndio, e aí vai ter toda a questão do bombeiro também, então, eu acho que essas são questões que podem ser colocadas durante o projeto de restauração na revisão, sem problema nenhum, inclusive, acho importante. por fim, eu acho que pontuar e também fazer um meia-culpa aqui em relação à questão de comunicação, eu fiquei surpreso em saber que vocês não sabiam da minha ida lá no dia 15, na realidade, de fato, o nosso superintendente, quando ele foi, ele foi de supetão, ele falou, vi a notícia, foi, mas a vistoria do dia 15, que foi numa quarta-feira, ela foi agendada, até imaginei que o pessoal do Corpo de Cente que estava lá estava esperando a gente, com vocês, entendi. Só para a gente não falar que eu não fui e não fui informado. Tá, mas acho que é uma aresta de comunicação que a gente pode, enfim, aparar, então, eu acho que, e aí a gente vai, e aí talvez uma notícia talvez menos animadora, que é sobre o projeto, a gente está falando aqui sobre prazo, o prazo previsto no projeto de 2014 era de 16 meses de obras de restauração do casarão, 16 ou 18, isso também eu coloquei no nosso processo com todos esses documentos, o projeto foi uma coisa que o pessoal da FaiTec disponibilizou, a gente foi lá e alimentou. Então, acho que a gente vai precisar ter um cuidado aí para coordenar as ações, enquanto o casarão está ali sendo feito, de repente os outros espaços são liberados, aí liberou o casarão, vai mexer em alguma outra parte de acordo com a conveniência e com o programa escolar de vocês também. Isso tudo pode ser discutido, isso tudo pode ser conversado com a orientação do IFAM, então, por favor, estamos à disposição, e aí a gente se compromete com a questão do laudo de disponibilizar de uma forma mais ampla para o acesso de todo mundo. Ok? Obrigada. Vou passar a palavra agora para o Felipe Galdino. Obrigada. Obrigada. Diante de tudo que foi falado aqui, a gente também, enquanto comunidade estudantil, entende a importância de acompanhar esses processos muito de perto. Então, há uma sugestão de que a gente crie um grupo de trabalho de acompanhamento desses projetos, para que, quando esses projetos estejam em curso das reformas, a gente também participe. E aí, esse grupo de trabalho envolveria pessoas pessoas da docência, pessoas da comunidade decente, da administração, da Faietec, enfim, dos órgãos que vão estar lidando com isso, e FAM, e a empresa que for contratada para, enfim, fazer essas obras. Porque, como a gente fala de especificidade, a gente está falando de construção de um teatro, e a construção de um teatro, ela demanda um profissional que entenda de engenharia teatral. Então, a especificidade é essa, que não aconteceu, por exemplo, o Stefano citou uma obra no Luiz Peixoto, que é um dos nossos teatros, é o teatro que está em obra nesse momento, em obra paralisada, porque não há projeto, uma obra que custou 250 mil reais, que cobriu o urdimento do teatro, que não resolveu o problema da chuva, que não verificou uma infestação gravíssima de cupins que a gente tinha no mezanino do teatro, que fez com que ele fosse interditado de vez e não funcionasse. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento dessa vez e também ter esses profissionais especializados na especificidade que a gente tem da nossa escola, que é a construção de um teatro, como se elabora a construção de um teatro. Não dá para uma pessoa que não entenda disso fazer essa obra, porque a chance de incorrer no mesmo erro é muito grande. Então, é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui enquanto comunidade estudantil, essa sugestão que eu acho que é muito importante de a gente criar esse grupo para que esse acompanhamento aconteça nesse período em que as obras vão estar rolando na escola. Obrigada, Felipe. Vou passar agora a palavra para a Caroline Alves, que é a presidente da FaiTec. Eu vou continuar aqui, presidente. De fato, as informações, primeiro, vou agradecer também a representação da cultura, que a Dani entrou logo em contato também comigo para disponibilizar quatro espaços, inicialmente, e aí depois também a Universidade do Estado, sempre com muito carinho, o reitor, ele também disponibilizou um espaço que nós fizemos visitas, e aí, sempre dialogando para que pudesse levar para a comunidade escolar, um outro espaço que ficaria também muito longe, mas que de cara a gente também disponibilizou, que seria, a gente tem um teatro muito bom, mas seria muito longe, que é em Quintino. Então, a Dani também fez alguns contatos, exatamente, porque a ministra tinha solicitado, e, na verdade, tinha mandado algumas informações que a gente pudesse contar para contribuir o que fosse necessário. É importante mencionar que a empresa que hoje está lá não é a mesma anteriormente, não é a mesma, é uma outra empresa, não é a que fez a obra inicial, é outra empresa, isso é importante. O telhado foi feito por uma empresa e por uma outra. É, foi uma outra, a empresa que hoje está lá não é a mesma que foi feita anteriormente, e aí é importante ressaltar que eu já estive em contato com os alunos, o aluno que mencionou já quatro vezes, a gente não vem, em momento algum, eu tomei alguma decisão que eu não compartilhasse, sempre muito atento às necessidades do Rodrigo, isso é importante mencionar, tudo que foi solicitado, a gente atendeu, tanto que eu até mencionei a questão do acervo que a escola tem, uma verba, e eu autorizaria, até por causa da questão do valor, a gente autorizaria para que tivesse cuidado com esse acervo, e que se precisasse, que a gente tem em torno de uns 3.500 na conta, um pouquinho mais, eu enviaria mais verba nesse momento para a escola, considerando que a obra, tudo que está sendo mencionado, não é feito com a questão da... não é dinheiro, vai ser feito, obviamente, com a fonte da FITEC, sobre a questão do andame, que foi solicitado, porque tem a parte da frente, a gente já solicitou, teve um dia que o Rodrigo sinalizou para mim, Carol, falta um direcionamento, eu de cara já entrei em contato, e também oficializei o que estava acontecendo de errado, porque nesse momento a gente não vai fazer, quando a gente fala em obra, e aí a gente tem que ter um cuidado, porque a parte que não é tombada, que a gente começou a mexer, a gente está tendo cuidado de desmontar, para que a gente possa levar um projeto, e aí, obviamente, começar uma discursão para que a gente possa construir isso junto. A mesma coisa é do terceiro andar, eu trouxe uma planta para a gente depois sentar e reunir, obviamente, em uma discursão, nenhum ato foi feito com a direção, e aí eu deixo com a FITEC, que a gente não deixou a direção, o Rodrigo, sempre discutindo e vendo o que era melhor para a instituição, a gente não pensa em momento algum tirar os alunos totalmente do local, mas é uma preocupação de imediato, esse remanejamento da aula, é uma preocupação, o aluno que mencionou não tive aula, e a gente até conversou, porque isso, a direção, esse cronograma, a gente também cobrou para que a gente possa construir isso junto, e a gente não tenha tanta perda pedagógica, isso daí, em nenhum momento foi pensado, vamos colocar em um espaço exatamente para realocar e esquecer a Martins, não é isso, é que a gente possa, de fato, adaptar nesse primeiro momento, para que não tenha uma perda muito grande, mas que a gente, posteriormente, paralelo a todas as necessidades que a Martins tem, todo o cuidado, não é uma obra simples, não é uma obra feita de qualquer jeito, não é uma empresa qualquer que pode cuidar de toda a estrutura e história que a Martins tem. Então, sobre a questão do acervo, eu volto a falar, eu já tinha pedido até o próprio Rodrigo que me mandasse um ofício para que a gente pudesse fazer isso com a verba que a gente já tem na escola e que eu pudesse enviar mais, obviamente, com a necessidade, as necessidades posteriores que a gente vai precisar no espaço novo, que a gente possa fazer também com essa verba. Então, todos esses passos a gente vem discutindo junto à direção e, obviamente, solicitando que seja dividido com vocês. A questão da van que alguém mencionou foi uma preocupação minha, porque, se a gente, por um momento, optasse ir para ali para o Rio Cumprido, eu pensei que ficaria difícil porque a gente tem umas dificuldades. Então, foi uma conversa que eu tive com o Rodrigo que eu deixaria à disposição para que desse suporte e ficaria o tempo todo dando suporte aos alunos. Foram saídas que nós tivemos para que a gente não tivesse uma perda maior nesse primeiro momento. Mas a obra, de fato, a gente vai, obviamente, de todas as autorizações, a gente vai continuar. E aí, não é, eu me comprometo, de fato, a gente dá essa continuidade em tudo que está sendo feito nesse momento. É uma preocupação minha e eu ainda falei com o Rodrigo, a gente vai fazer mais. No final dessa obra, a gente vai sentar e vai construir outras relações para que a gente possa valorizar e fazer uma formatura e levar, não só valorizar o nosso espaço, fazer a abertura daquele casarão. também se tornou um sonho para mim, apesar de trazer toda a história que vocês trazem. Isso, de fato, eu sou pedagoga, então, tive o meu momento, passei muitas vezes pela educação, trabalhei em território, sei da dificuldade de cada um, estive na ponta várias vezes e eu sei dessa dificuldade. Então, quero que vocês contem comigo também. E aí, a questão do RioCard, eu já falei com o Serafine, a gente está conversando, é algo que eu já cobrei lá no início, então, a gente vem conversando e cobrando. Está bem? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Que aí... Espera aí. Vamos. Ah, sobre a questão... Oi? O que? Já assinamos com o Liceu, e aí a gente retoma nesse momento as atividades, obviamente, a gente vai precisar fazer umas adaptações, ao longo da semana eu estive lá para solicitar uma limpeza geral, acho que é um novo início aí da história da Martins, é um momento que a gente se aperta, obviamente, porque quando entra a obra, a gente tem que se ajustar, é importante falar que todos os atos que nós fizemos, o presidente, eu também abri um processo para que a gente pudesse dar transparência. Todas as discussões, no momento em que aconteceu, eu fui alimentando um relatório, e é importante que eu acho que a gente pode fazer esse grupo de trabalho para que a gente possa construir essa história aí juntas, está bem? Obrigada, presidenta Carolina Alves, eu não posso ficar abrindo porque eu abri as inscrições, senão a gente depois no finalzinho sobre... Verônica, pode voltar, porque senão fica... O pessoal está perguntando, concurso, isso tudo, quando eu cheguei eu fiz um histórico, estou fazendo um estudo, então, isso tudo, eu já tive... Obviamente, foi até uma preocupação do governador, ele convocou essa reunião, já tinha feito um estudo, mas a gente vai voltar a falar mais vezes, obviamente, e é isso. Obrigado, presidenta Carolina Alves, eu vou passar... Só um instante, então, vamos lá, vamos lá, pessoal, pessoal, pela ordem, vamos lá, como é o procedimento da audiência pública? A gente abre para a mesa, a mesa faz as planificações, depois a gente abre para o público, porque é um princípio da democracia de uma audiência pública, durante o processo de inscrição, eu abri para mais seis inscrições, além das dez previstas, inicialmente, porque tinha mais gente querendo falar, então, a gente abriu, então, levamos aí dezesseis inscrições, nem todas cumprindo os três minutos, é bem verdade, mas as pessoas precisavam se expressar, agora a gente voltou para a mesa, se a gente não conseguir estabelecer um método, a gente vai abrir aqui para ficar um telecatch, não pode, então, eu peço a compreensão de todos, e, evidentemente, que se ao final da exposição da mesa sobrar um pouco mais de tempo, a gente abre, de repente, para uma questão de ordem, e aí a gente faz o procedimento, porque, senão, a gente perde o método, e aí vira uma outra coisa que não é uma audiência pública. Passar agora a palavra para a deputada Élica Takemoto, por favor. Obrigada, presidenta. A gente, como eu falei no início da minha fala, a gente não pode sair daqui, e eu acho que a gente está conseguindo isso sem a garantia de que estudantes, os profissionais de educação e a comunidade escolar tenham a nitidez de todos os passos. Como a presidenta que a Carol falou, ela está se comprometendo com a transparência, e o Tiago também falou, dos passos sendo tomados. Eu fiquei muito sensibilizada de tudo, desde quando eu me envolvi com essa questão, desde quando o Rodrigo me procurou, com a visita técnica que emociona, não tem como, não doeu o corpo todo com isso, que a gente não está falando de um problema novo. Eu acho que isso é muito importante colocar aqui. E a fala da Alessandra, professora e doutoranda, que me emocionou muito, fico muito emocionada sempre em ver uma professora ou um professor falando, porque eu sou professora, estou licenciada, e agora estou deputada. E saber que, desde 2013, a gente tem um projeto de recuperação, e que eu encontrei a escola naquele estado, sabendo que há um projeto de recuperação, e isso, olhando aquilo, visitando aquilo, estando agora na LERJ, como a Alessandra falou, que é uma coisa que, o que ela falou, eu sempre penso, todos os dias que eu entro aqui, que eu fui professora da Rede Estadual de Ensino, eu falo assim, como a gente tem hoje uma estrutura para trabalhar, e como vocês trabalharam esse tempo todo de 2013 aqui naquelas condições que eu encontrei a escola. e eu me recuso aqui a parabenizar vocês por isso, como eu sempre me doeu muito receber parabéns por ser uma professora, por atuar e trabalhar nas condições adversas, eu não quero parabéns pela minha força, por trabalhar nessas condições que a gente trabalha, eu quero condições de trabalho, e eu sei que vocês estão aqui para isso, é legítimo, e vocês podem ter certeza que vontade política, não só minha, obviamente, como da Verônica, como já tivemos aqui que eu vou falar, teve. Então, o que falta agora, a gente vai atuar para isso. E aí, voltando aqui, eu acho que a gente está, todo mundo, como foi colocado aqui por vocês, está todo mundo cansado de esperar. A gente está muito cansado de esperar. Eu, como professora, também eu falava, eu estou cansada de esperar uma resposta para isso. E eu fico pensando, vocês vindo de uma escola tão importante como foi falado pelo Miguel Vicente, o artista de ontem, de 11 anos, que teve no evento da cultura com o presidente Lula e com a ministra Margareth Menezes, não se fala em educação sem cultura, não se fala de cultura sem educação, e envolve a ciência nisso também. Porque a gente tem muita ciência para pensar as coisas. Quando eu falo com ciência, eu não estou falando de matemática e física, eu estou falando de todas as ciências. Ciências sociais também. Todas as ciências são humanas, acho eu, inclusive, as exatas, mas inclua sempre, quando eu estou falando de ciência, as ciências humanas. E aí, quero falar também que eu estive ontem, tive oportunidade de conversar, até em uma outra visita emocionante no Museu Nacional, com a ministra Margareth Menezes, e daí a importância da gente atuar conjuntamente, está todo mundo informado, que assim como a Verônica foi lá em Brasília para resolver isso, assim que eu estive com a ministra, falou assim, ministra, então, Martins Pena. Ela falou assim, não, a gente se mostrou completamente solícita, estou totalmente solícita para resolver essa questão. Então, saber também, e eu compartilho essa informação que, para mim, me abraçou ontem, saber que nós temos uma ministra que está também atenta a essa questão, eu acho que é uma informação importante para vocês terem também com isso. Agora, a gente está falando, eu acho que é importante também colocar aqui que a gente não está falando só de recuperação de uma estrutura. A fala do Rodrigo, para mim, foi muito importante. A gente está falando de recompor um corpo técnico, muito importante. A gente pode ter estrutura no final mais linda, mas se a gente não tiver uma pessoa responsável, por exemplo, capacitada, qualificada para atuar na biblioteca, vai faltar muita coisa. Se a gente não tiver professores concursados, vai faltar muita coisa. A gente sabe a questão, o quanto que é prejudicial a questão de professores terceirizados em uma empresa. Eu sou professora de uma rede federal de ensino do Cefete Rio de Janeiro. Eu sei, eu acompanhei, quando a gente não pôde mais fazer concursos e começou a terceirizar, eu acompanhei de perto o prejuízo disso no processo de ensino-aprendizado. Então, a gente tem que lutar para que tenha concurso público para profissionais da educação atuarem na Martins Pena. E aí, outra fala do Rodrigo sobre o projeto de recuperação. A gente sabe, como foi colocado aqui, que é um projeto desde 2013. Porém, não se vê esse projeto acontecendo. Então, acho que isso é muito importante a gente colocar aqui para a gente deliberar dessa audiência pública. Foi colocado agora pelo Tiago, que vai atualizar, que vai haver essa atualização desse projeto. Então, e ele aqui se comprometeu a mostrar a transparência dessa atualização. Então, uma das deliberações de hoje, eu me comprometo com isso, juntamente com Verônica, é acompanhar também, juntamente com vocês, essa atualização desse projeto que vem desde 2013. outra questão que foi colocada, já falei aqui, bom, espera aí, sobre a lei do passe livre, que em algum momento foi falado sobre ela, só para vocês municiarem vocês de informação. Em 2021, foi aprovado um projeto de lei aqui, 3665 barra 21, para garantir o passe livre nos ônibus intermunicipais aos estudantes no ensino médio subsequente. Então, esse projeto de lei foi um projeto, inclusive, feito pelo ex-presidente da casa, o ex-deputado estadual André Siliano e do deputado que aqui esteve, sempre atuando muito na educação também, na luta pela educação, que é o deputado Flávio Serafine. E no ano passado, também, para vocês saberem, tem uma lei 9586 barra 2022 que garante a gratuidade de transporte escolar para alunos de cursos subsequentes. Então, lei temos. Então, só para vocês saberem, se alguém falar é legítimo, lei temos, tanto em 2021 quanto em 2022. Agora, a pergunta que se faz é por que essas leis não estão sendo cumpridas. Então, isso também é uma questão que cabe a nós aqui também, de poder público, fiscalizar o que está acontecendo. Mais uma vez, quero saudar toda a comunidade, saudar a iniciativa aqui da Verônica, presidente da Comissão da Cultura, falar o quanto que eu estou feliz, honrada por fazer parte dessa luta, mas, assim, e o quanto que eu quero ver essa luta chegando ao fim. Eu acho que a gente, como eu falei para vocês, vontade política, se era o que faltava, eu acho que não faltava que já tínhamos leis, já tinha movimentos em relação a isso, temos, então, se está faltando fiscalização, a gente também vai atuar nisso. Obrigada, presidenta, obrigada. Obrigada, deputada. Vamos passar a palavra agora para a Taidara Araújo, representando a Secretaria de Cultura e... representando a secretária Daniela, de Cultura e Economia Criativa. Obrigada, deputada. Vou só tirar aqui o copo porque eu sou um pouquinho desastrada. primeiro eu quero parabenizar para essa audiência pública, eu acho que todos nós aprendemos bastante coisa aqui também, minha fala vai ser bem breve, mas o que hoje está no meu coração é de muita gratidão. Eu não registrei no início, mas eu sou egressa do curso de graduação de produção cultural do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Nilópolis, e eu tenho muito orgulho de ter sido formada nessa academia e integro o mercado de trabalho tanto na rede privada quanto na gestão pública há quase 15 anos. Então, poder ver essa audiência pública, presidenta, é muito organizada, muito potente, com falas que nos enriquecem enquanto executivo também, porque hoje eu estou aqui, eu não sou concursada, hoje eu estou em um cargo de superintendente de artes, onde eu me sinto responsável pela temática do fazer teatral, então, assim como a secretária Daniela, que também está, ela é professora, também da rede estadual e também da rede municipal, nós nos sentimos responsáveis por abraçar essas necessidades e, como é uma deliberação, nós estamos aqui nos comprometendo, gostaria de reforçar, como no início, o comprometimento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente já vem fazendo essa mediação e travando esse diálogo bem como apontado pela presidenta da FAETEC, Caroline, junto à nossa secretária, a Daniela, estive com a comunidade escolar ouvindo os pontos, foram mais de cinco pontos, em que a gente foi também se colocando à disposição e se comprometendo, mas o que eu quero reforçar, até estava perguntando ao Felipe, sobre principalmente essa questão de ter duas aulas de montagem teatral em um único espaço, de que forma a gente poderia colaborar, e aí eu estou me colocando aqui à disposição para a gente ver a melhor forma e encontrar, talvez, um outro espaço onde a gente possa aliviar um pouco essa carga horária, talvez a gente não consiga todos os dias, porque a gente já tem outros compromissos e a gente também não tem teatros com técnicos equipados, então a gente pode também se ajudar, até porque a gente tem o Teatro da Biblioteca Parque Estadual, que é próximo ao Liceu, então fica tudo na região central, mas também gostaria de aproveitar esse momento para colocar aqui que o concurso para técnicos da área cultural é de extrema importância, a gente tem uma descontinuidade muito grande, a camareira é importante, o contra-regra é importante, o iluminador é importante, o operador de som é importante, o técnico de som é importante, os atores, as atrizes, os diretores de palco, tantos outros profissionais, os produtores também, que ficam atrás da coxia e que muitos não veem, são tão importantes quanto para brilhantar os espetáculos que nós consumimos, presenciamos e nos emocionamos. Eu estou com isso muito latente dentro de mim, não podia perder a oportunidade nessa plenária, porque temos aqui a sociedade civil, mas também os nossos representantes legislativos, eu também, enquanto governo, acho que a gente precisa batalhar por isso, para que a gente tenha uma continuidade. E o Prêmio Shell mostrou para muitos de nós o quanto a nossa cultura fluminense é de qualidade, de potência, principalmente a nossa Baixada Fluminense, onde a gente presenciou as grandes categorias sendo premiadas com operadores da cultura, agentes da cultura, fazedores de cultura, trabalhadores de cultura dessa região. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença. Podem contar comigo, estou à disposição para novos convites, novos diálogos. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Taidara. Eu vou passar a palavra aqui para o último a fazer fala na mesa, que é o professor Rodrigo Marconi. Deve. Gostaria de agradecer a recepção de todos, todas e todes. Foi uma conversa, acho que, com muita potência. Eu só queria deixar registrado algumas coisas. Nessa nossa pequena gestão de um ano e meio, se passaram pela casa três presidentes. O anterior nunca nos atendeu. Não só a mim, não. Eu estou falando de mim, mas eu estou falando de todos os... A gente tem contato com os diretores. Nunca me atendeu. o outro me atendia eventualmente. Então, eu tenho que realmente deixar registrado que a Carol, prontamente, com um mês de... Fez o outro, numa reunião, nunca se prontificou a fazer. A Carol, com menos de um mês, fez uma reunião. Esse caso, especificamente do casarão, foi apontado nessa reunião. tudo muito... Ela está muito presente, realmente. A gente tem dialogado muito. Ela e a Juliana, a gente está dialogando muito, porque realmente chegou a um ponto muito complicado. O que eu quero deixar claro é que... Leonardo, só para falar um negócio, olha que situação. A gente tinha um agente patrimonial que é publicado em D.O. aí o cara foi requisitado por alguém. E a revelia da direção, essa pessoa foi retirada. Então, até hoje, a gente não tem uma pessoa. Mas o nome da pessoa está lá em D.O., porque tem que substituir. Então, estou eu e a Luciana enlouquecidos tentando arrumar alguém. Aí você entra em contato com a Faietec, com o setor de patrimônio, e o cara fala só assim. Manda o cara vir aqui que a gente publica em D.O. Não, eu falei, não, cara, você tem que dar uma orientação para ele, porque está há 10 anos sem esse... Então, ele quer resolver o problema dele publicando o nome do outro que vai receber uma carga de patrimônio de 10 anos nas costas. A revelia. Isso está tudo registrado. O que eu estou falando aqui foram enviadas CIs. Várias CIs. Inúmeras CIs. Várias informações formais e informais. E o que eu fico muito assustado é que toda vez que a escola aparece na televisão, meu telefone toca. Só para deixar claro, porque as informações são dadas. Mas a escola aparece na televisão, meu telefone toca me cobrando uma coisa. Não dá para fazer planejamento acadêmico sem cronograma de datas. Então, não adianta me ligar. Cadê o cronograma? O que ele fez? Cadê o cronograma? Cara, não tem, porque não tem data. Hoje a gente está sabendo que o contrato foi assinado. Hoje nós estamos sabendo quanto tempo vai demorar para limpar, quanto tempo a gente vai ocupar. A partir da ocupação, a gente vai responder. Agora, eu não posso responder de um dia para o outro numa pressão de menos de 12 horas. Como eu vou dar conta disso? A gente tem que pensar juntos com a comunidade acadêmica. Então, não foi falta de aviso, não foi falta de avisos formais e informais de WhatsApp, de leitura, nada disso. Foi tudo informado e muito pouco respondido. Então, um dos motivos de a gente estar aqui é um pouco esse descaso, que não vem, obviamente, com a gestão da Dani, ou da Carol. Eu estou falando isso também de uma forma de dar uma... Porque a pressão é grande. Então, você vê. Então, a gente está nesse pé. Então, assim, olha que coisa bacana. Então, agora a gente já tem uma data. Agora a gente pode repensar o planejamento acadêmico. A gente... É isso. É porque me cobrar uma coisa que é impossível de fazer com dois espaços é meio que impossível. O que vocês estão fazendo? Está dando aula para todo mundo? Óbvio que não. Tem duas salas. Óbvio que não. É óbvio. Não faz sentido. Então, é isso. Eu espero ter um pouco mais de diálogo. É isso que a gente espera. Porque realmente está sendo muito difícil. Está sendo um fardo muito grande. agradecer a todo mundo a presença. Desculpa aqui, mas é realmente uma necessidade de falar, porque é difícil. Um ano e meio sem apoio institucional é muito complicado. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Tem uma aluna que fez um pela ordem. Ali, ó. Você pode fazer seu pela ordem. A gente já está terminando, mas é importante, né? Pode falar. Eu não entendi muito bem. Eu gostaria que fosse esclarecido aqui o tempo que esses processos vão demorar. Pelo que eu entendi, o laudo já saiu, que era um dos documentos necessários para iniciar a obra do casarão. Eu entendo que não é somente esse laudo. E aí eu queria entender esse intervalo. Saiu o laudo. O laudo foi enviado. E aí, em quanto tempo, mesmo que seja uma aproximação agora, nesse momento? Porque eu reconheço que a gestão da FETEC está se mostrando muito solícita e aberta, só que nós queremos prazos porque é uma situação de muita urgência. Em relação ao início da obra do casarão, saindo desse laudo, em quanto tempo isso pode acontecer? E a questão do andame também, que é muito grave. Muito grave. É até o popular ali do lado. Então, não querendo priorizar nenhum grupo, mas esse grupo social, ele já está à margem todos os dias e correndo esse risco ali, mais um risco, mais do que eles já estão correndo todos os dias. Eles fazem fila embaixo da sacada que está condenada para entrar no Hotel Popular. Então, foi falado também pela presidência da FETEC que isso já está sendo encaminhado, que já correram atrás desse andame. Mas tem alguma data que possa ser falada, algum prazo, algum intervalo? Obrigada. Olha, eu vou passar aqui para a mesa. Bem rapidinho, já tinha fechado, mas eu quis abrir para que todo mundo saísse realmente contemplado da audiência pública. Então, eu vou abrir bem rapidinho aí. Qual o seu nome? Desculpa. Luciana. Todos esses assuntos, eu venho conversando, o Rodrigo, essa questão também, que tem um hotel ali do lado, também é um trabalho que a gente vai ter que fazer posteriormente, até de conscientização, porque eles jogam alguns itens e a gente sabe disso, mas isso é algo paralelo e também a gente se preocupa, porque daqui a pouco a gente vai ter a nossa instituição reformulada, reforçada, nessa construção que a gente está fazendo. Então, a gente também, é algo que a gente tem que se preocupar depois. A questão do andame, eu estive com o Rodrigo, acho que na terça ou quarta-feira. Na terça-feira, eu cobrei. E aí, na segunda, eu dou uma posição, porque não é qualquer andame também. Então, a gente está tendo cuidado para a gente não fazer e não ferir, de fato, as outras instituições. No momento da documentação, e aí a gente vem alinhando isso junto ao IFAM, no momento da documentação, eu vou encaminhar também, sempre tem que fazer uma pesquisa, essa empresa que nós temos, está apta a fazer o serviço. Então, isso tudo, a gente vai disponibilizando e a gente pode fazer esse grupo de trabalho, obviamente, ou, como eu falei, que eu tinha feito um relatório e a gente está fazendo atos, para que a gente possa dar transparência e que vocês acompanhem também. Então, acho que isso, eu não vejo problema algum. Não é só a questão de estar acessível à conversa, mas de dar uma posição e dar o direcionamento que é necessário. Então, na segunda-feira, eu retorno para o Rodrigo. Rodrigo, olha, a gente conseguiu o andame, faltam tantos dias. A questão do espaço, a gente publicou hoje pela manhã e aí o Liceu tinha alguma expendência, mas aí a gente conseguiu, mesmo assim, assinar logo o contrato. Então, a limpeza foi feita, mas agora que eu tenho o contrato, eu peço para realigar a luz e isso daí eu vou bater nessa bola com o Rodrigo, porque tem alguns detalhes que a gente precisa fazer lá. E quais são eles? É o chão, algumas adaptações, mas aí a gente vai fazer um olhar geral e o que for mais prático, a gente vai fazendo o que eu alinhei com ele com a verba da escola e o que for de necessidade que tenha um gasto maior, a gente vai fazendo com a verba direto e aí dando esse suporte para que a gente retorne já no máximo semana que vem. Está bem? Obrigada, presidenta Carolina. Vou passar para o representante do IFAM, se ele quiser fazer uso da fala rapidamente. Um comentário muito rápido, na realidade. A partir do momento que for fornecido o andame, etc., não vai haver impedimento por parte do IFAM porque é uma medida paliativa. Mas realmente tem que ter esse cuidado porque é aquilo, a gente é patrimônio. Então, a coisa toda tem que ser feita de uma forma passiva. Ou seja, tem o suporte para segurar lá algum elemento que venha se desprender. Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer esforço para não alterar a situação estrutural da edificação. Entende? Então, até, não sei se é o caso de acompanhamento por parte da Defesa Civil, quando for instalar o andame, eu acho que pode ser interessante, mas não vai haver esse óbvio. E, claro, as questões mais precisas sobre o cronograma em si também dependem muito da tramitação interna da própria FITEC. Então, é isso. Ainda precisa de uma reorganização interna para dar uma previsão mais precisa. Eu fiz algumas sugestões nos documentos que eu coloquei, mas é isso. são meramente sugestões, porque, como o FIA é a cargo da FITEC executar, eles vão dar o retorno em relação a exatamente quantos meses vai durar cada etapa. Entendeu? Quando o documento chegar para vocês, também isso acho que vai ficar mais claro. Brito. Olha, ele já está pronto. Na realidade, eu preciso disponibilizar. Não sei se, de repente, até mandar para você. Uma cópia para nós. Perfeito. Posso bem rapidinho? Gente, olha, assim, porque eu já quebrei várias vezes aqui o método, foi aberto. Então, professora, muito rápido. Eu não vou mais abrir, pessoal. Desculpa, porque a gente estabeleceu as inscrições e aí as pessoas vão... Está bom? Um minutinho. Vamos lá. O que a gente vai lembrar? A gente é um centro de excelência acadêmica. E nós nos dispusemos, enquanto corpo docente, gestão, comunidade discente, a marcar esse momento de revitalização da escola com um grande seminário. E, quando o superintendente da escola, do IFAM, foi à escola, eu com a professora Cristiane, começamos a levantar a história do Casarão, começamos a levantar a história da própria Martins. Nós identificamos um grande campo para a investigação científica, para escrevermos artigos. A gente tem, ao contrário, que transformar esse momento no momento de aprendizado, de vida política para esses alunos. Todas as falas da deputada Verônica com relação aos encaminhamentos, às ordens de fala, toda a atitude de todos os representantes do Legislativo que estiveram aqui, toda essa coordenação alinhando o governo federal com o governo estadual, as secretarias presentes. Eles reclamaram com a gente na primeira Assembleia que não estavam tendo aulas, e eu falei para eles, agora vocês vão ter uma aula política. A aula agora da gente é aqui. E são esses representantes do Legislativo, do Executivo, os professores. A Alessandra lembrou bem, somos funcionários públicos, queremos trabalhar. Estão dando essa aula. Então, eu acho que a gente pode potencializar isso tudo em um grande seminário. E fica aqui a sugestão da professora, que está gestora. Obrigada, professora. Obrigada. Pessoal, antes de a gente dar por encerrada a audiência pública, queria fazer duas colocações muito rápidas. A primeira é, mais uma vez, agradecer a vinda de todos os representantes do Poder Público que participaram dessa audiência. É muito importante a gente ressaltar que muitas audiências públicas, a gente convida as representações do Poder Público, e nem sempre essas representações se fazem presentes. E isso acaba esvaziando o sentido da audiência pública. E a gente não consegue fazer as pactuações. Então, a primeira coisa que eu queria registrar aqui é o meu agradecimento, sim, pela presença das representações do Poder Público que vieram a essa audiência. Agradecer também à comunidade escolar pela sua luta legítima para manter essa instituição de pé e funcionando. Dizer para vocês que a gente vai encaminhar tudo o que a gente acolheu e acomodou aqui na tarde de hoje, a partir das falas, das sugestões, também para a Defensoria e para o Ministério Público que precisam acompanhar o que a gente fez aqui na tarde de hoje. Dizer para vocês que a luta pelo passe livre é uma luta histórica que tem muito a ver com acesso à educação no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Há quantos anos eu era estudante e a gente já estava lutando pelo passe livre? E o Poder Público insiste em dizer que não consegue garantir o passe livre porque não tem fonte de custeio. E isso não é verdade. A quantidade de dinheiro, de orçamento, de dinheiro público que vai dos cofres públicos para as empresas e para os consórcios é um absurdo. Eu cito aqui o exemplo. A gente faz uma luta pela talifa zero nas barcas e agora o governo do Estado determinou despejar 752 milhões de reais que se for corrigido com juros. E a CCR Barcas quer que tenha juros, vai para um bilhão de reais porque a empresa diz que é deficitária. Você imagina que esse um bilhão podia estar sendo investido na educação. Então tem tudo a ver. Então a colocação feita pelos alunos aqui é pertinente em relação à questão do passe livre. A Assembleia Legislativa realmente aprovou uma lei que é do deputado, ex-deputado André Siciliano, com coautoria do deputado Flávio Serafine, é bom que se diga, e é uma lei muito importante que garante o acesso dos estudantes. Agora foi feita a audiência pública da Comissão de Educação que determina mais uma vez que o governo do Estado cumpra isso. Então tem decisão da Justiça, tem determinação de audiência pública da Assembleia, porque agora é o cumpra-se, é o cumpra-se dessa lei do passe livre e a gente tem que ficar de olho, não é só cumprir, porque não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Essa coisa de a gente ficar subsidiando, na verdade, não é passe livre coisa nenhuma, porque se a gente tem que colocar bilhões do orçamento público para garantir do passe livre, esse passe não é livre. A gente, na verdade, está pagando, porque a gente paga através de outros impostos e subsídios e não garante passe livre coisa nenhuma. Mas isso aí é outro debate. A gente vai disponibilizar para a comunidade escolar, para os gestores, a ata da potente audiência pública que nós fizemos na tarde de hoje. Eu me desculpo, porque a gente abriu o máximo que a gente pôde para todo mundo falar, fez ping-pong no meio do salão, que eu detesto, eu gosto de coisa organizada, e é na luta que a gente se encontra. Viva a luta em defesa da Martins Pena e não para por aqui na audiência pública de hoje. Nós vamos estar atentos e atentas, vamos mobilizar outros agentes públicos, outros deputados e deputadas, para a gente garantir que a Martins Pena volte a funcionar na sua plenitude. Obrigada pela presença de todos e todas e vamos à luta. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto